Olá, gente querida do canal Filosofia em Movimento. Estamos aqui, então, para mais um barraco filosófico da quinta-feira à noite. Para quem está chegando hoje, eu me chamo Fernanda Carlos Borges, já já apresento as outras pessoas que estão no barraco filosófico de hoje, que a gente vai armar um barraco com convidados. Mas antes disso, eu queria explicar para quem está chegando hoje, quem vai chegar hoje, que o barraco filosófico, nasceu como um projeto de intervenção de rua e, na pandemia, virou um programa de rádio na Rádio Madalena. Então, eu convido vocês a procurarem a Rádio Madalena aqui no Google, vou deixar o link aqui no descritivo, e conhecerem a Rádio Madalena, que é uma rádio muito, muito, muito boa, alternativa aqui de São Paulo, uma rádio da Vila Madalena, que é a Rádio Madalena, mas como é na internet, ela pode ser acessada de qualquer lugar do mundo. Então, a gente grava o barraco filosófico aqui no canal Filosofia em Movimento, então, quem está me ouvindo na Rádio Madalena, venha para o canal Filosofia em Movimento, se inscreva no canal Filosofia em Movimento e venha apoiar a gente aqui no trabalho que a gente faz aqui no canal. Então, é isso, fazendo as apresentações. Então, estou aqui hoje com os barraqueiros, Tatiana Bianconcini e Alessio Pereira de Souza, e como uma convidada, enquanto barraqueira, que é, de fato, a Maria do Carmo, para conversar com a Emiliana Carvalho. Já vou falar quem é a Emiliana e por que eu chamei também a Maria do Carmo para armar esse barraco. A Emiliana Carvalho é advogada e mediadora de conflitos, e ela acabou de lançar um livro, o título é enorme, eu vou ler aqui, que é sobre a Convenção Interamericana sobre a proteção dos direitos humanos da pessoa idosa e sua importância para o direito. O livro dela é sobre isso. Então, muito bem-vinda, Emiliana, a falar aqui com a gente. Obrigada, obrigada, Fernanda, obrigada, barraqueiros, todos. É um prazer. E eu chamei, convidei também a Maria do Carmo, que já veio aqui participar de outros... Ela está aqui no canal já, em outros vídeos. Convidei a Maria do Carmo também como barraqueira, porque a Maria do Carmo é conselheira do Grande Conselho Municipal do Idoso. E ela tem uma militância também no setorial, uma militância forte, liderança, no setorial do idoso dentro do Partido dos Trabalhadores. E ela tem um vídeo aqui com a gente sobre isso, sobre... Procurem depois na playlist Escova Progressista, que é um vídeo que se chama Feminista... Velhas Feministas, Feministas Velhas. Que foi muito bonita, inclusive, essa conversa, né? Procurem na playlist. Então, bem-vinda também, Maria do Carmo. Obrigada, querida. Prazer estar aqui de novo com vocês, tá? Tatiana, Alessio, que eu estou conhecendo, e curioso para ouvir a fala da Emiliana. Então, vamos lá. Emiliana, olha, eu vou te fazer uma... Vou abrir uma questão, assim, né? Vamos começar a levantar o voo, né? A questão que eu queria te colocar é o seguinte. Você fala que é a última categoria a ser contemplada por um tratado a respeito dos seus direitos, né? Que são os idosos. Então, assim, é o mais invisível, menos para quem ninguém liga, né? É o último a ser contemplado por um tratado como esse, tratado interamericano sobre a proteção dos direitos humanos da pessoa idosa e tal. E você estava falando aqui, antes da gente entrar ao vivo, que, com a pandemia, a questão do idoso também ficou mais visível, né? Porque esse vírus, a princípio, começou a atingir mais letalmente pessoas idosas. Tá. Aí eu vou te colocar outra questão. Eu lembro muito bem que quando começou isso, quando começou, né, o Covid, a pandemia, existia um tom no modo de falar que era assim, ah, mas mata só idoso. era um tom, inclusive de lideranças políticas, todo mundo morre mesmo. Ah, gente, pega só idoso, tipo, mal menor, vai morrer mesmo, todo mundo morre. Existia esse tom para falar do risco da Covid para pessoas idosas, né? Parece que esse tom diz um pouco desse mal olhar que se tem sobre a pessoa idosa. não se compreende muito bem a vida dessas pessoas. Depois eu queria até que a Maria do Carmo falasse um pouquinho sobre a mulher idosa, porque ela sabe coisas, assim, incríveis sobre isso. Mas, assim, esse tom tem a ver com o fato de que essa categoria, né, esse grupo de pessoas vulneráveis foram as últimas, o último grupo, né, a ser contemplado por um tratado como esse, dos direitos humanos? É, a resposta é sim, né, o grande avanço aí dessa, da inclusão da pessoa idosa dentro de um sistema de proteção internacional, porque a gente tem que lembrar que nós temos sim um estatuto do idoso, que é de 2013, ou seja, não é algo recente internamente, mas a inclusão dessa categoria no espectro de proteção internacional é, de fato, novo, porque... Estatuto do idoso. É, então, não só a gente não falava disso, né, não havia essa perspectiva de elaborar um documento específico para as questões da pessoa idosa, mas também a própria velhice, o próprio estudo do envelhecimento é relativamente recente, né, eu não sou uma especialista em envelhecimento, ainda que eu tenha, obviamente, lido, estudado um pouco sobre isso, até para poder fazer o meu trabalho, mas existe ainda um grande estigma, existe na cultura, nossa, não só nossa, mas talvez bastante nossa, do Brasil, principalmente, daquela eterna juventude, de, inclusive, ter dificuldades em chamar, né, a pessoa idosa de idosa, ou velho, né, velho é uma palavra que ninguém usa porque entende que é estigmatizante, tal, e na verdade não deveria ser, é uma palavra como qualquer outra, quer dizer, a gente embutiu isso como sendo algo preconceituoso, discriminatório. não sei se vocês lembram, um pouco antes, falando em vacina, mas antes aí da pandemia, a vacinação da gripe que a gente tinha, quando a gente ainda tinha governo nesse país, existia campanhas, eram divulgadas sempre nos horários nobres, não sei se vocês lembram, acho que de uma das últimas campanhas, quando a propaganda institucional dizia quem eram as pessoas que deveriam ser vacinadas prioritariamente no sistema de saúde, eles começavam lá por criança, pessoa com deficiência, pessoas que tinham problemas respiratórios, aí chegava no idoso. Quando chegava no idoso, era aquela atriz, Arlete Salles, que representava a pessoa idosa, só que ao invés deles chamarem pessoas idosas a partir de 60 anos, eles colocavam jovens de 60 anos ou mais. Essa era a chamada. Então, assim, a gente sequer consegue, isso nós estamos falando de 2016, por aí alguma coisa, assim, em 2015. A gente não consegue, nós mesmos, entendermos o que significa a velhice, o que significa o processo de envelhecimento que atinge todo mundo desde o dia que se nasce. Você envelhece a partir do momento que você nasce. Então, acho que o mercado, a nossa própria cultura não ajuda muito, isso não é algo só do Brasil, é internacional, mas quando a gente estava conversando que essa pandemia trouxe um pouco de luz no assunto idoso, não é de fato só a questão do vírus, o vírus atingiu sim, a gente sabe disso, prioritariamente essa faixa da população, mas com ele, com a pandemia, com as restrições, veio uma série de discriminações contra essa população que a gente achava que estava bem escondida, mas estava bem visível, desde medidas, inclusive judiciais, por exemplo, tinha uma prefeitura no estado de São Paulo que emitia um decreto proibindo toda pessoa idosa de sair na rua, a não ser que ela tivesse algum documento comprovando, no começo da pandemia, no isolamento, mas só para a pessoa idosa, a partir de 60, que ela tivesse um documento comprovando que ela vivia sozinha, ela não tinha ninguém que pudesse fazer as compras para ela, por exemplo. Então, assim, óbvio que isso daí, se você for pensar na finalidade de um decreto desses, era para proteger, eventualmente, a ideia era proteger essa população, mas ela se mostrou extremamente discriminatória, porque não fazia o menor sentido você dizer, não, você não pode sair às ruas porque você tem 60 anos ou mais, isso caiu, esse decreto caiu e tal. Daí outras coisas também, por exemplo, nas instituições de longa permanência, que na verdade são residências, isso a gente chamava antigamente de abrigo, a Maria do Carmo deve saber bastante disso também, não se fala mais, asilo, desculpa, a gente chamava de asilo, agora são instituições de longa permanência, que é a residência da pessoa, e ela, uma instituição de longa permanência permite visitação, permite saídas, não deve ser considerada um lugar de reclusão, apesar de muitas vezes ser isso que acontece. a quantidade de relatos, de maus tratos ou de impedimento de visitação, de entrada de familiares ou comunicação, sempre sob o argumento de que isso era uma forma de proteger a população mais envelhecida do vírus, foi inúmeros, a gente teve vários relatos sobre isso também, e por trás disso tudo, você observa muito essa questão da discriminação da idade mesmo, não tanto sob o manto de uma proteção, acabaram aparecendo atitudes extremamente discriminatórias. E aí abriu um alerta, eu acho que isso foi algo extremamente difícil de ser enfrentado, mas de outro lado, eu acho que o assunto apareceu um pouco mais, eu penso que a pandemia trouxe praticamente só coisas ruins, mas de certa forma jogou luz a vários assuntos que eu encaixo a questão da velhice como sendo uma delas, pelo menos para reflexão. Eu achava, desculpe te interromper, mas eu achava muito chocante as pessoas falarem desse jeito, sabe? Como falavam, ah não, gente, são só as pessoas idosas que estão morrendo, jovens não morrem. Era algo muito na cara dura, uma coisa na cara dura. Sabe o que aconteceu também? E isso foi uma... A Senhora dos Absurdos dizia assim, joga o velho no rio. Lembra a Senhora dos Absurdos? A Senhora dos Absurdos ela dizia assim, joga o velho no rio. Nossa. Era um personagem. A Senhora dos Absurdos era um personagem cômico do saudoso Paulo Gustavo que a pandemia levou. A Senhora dos Absurdos era como se fosse uma caricatura de uma socialite que pensa coisas aparentemente absurdas, mas que a gente sabe que essas personagens existem na realidade, pensando exatamente essas coisas absurdas. Tipo, joga os velhos no rio, se o problema são os velhos, joga os velhos no rio. Sabe um outro dado muito interessante, triste, mas que foi algo bem discutido também é que lá em 2020 ainda, no primeiro ano da pandemia, lá por julho, agosto, o Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão, vamos dizer, fiscalizador do judiciário, ele emitiu uma resolução para todos os cartórios de notas e de registro do país inteiro, alertando os cartórios de que havia um número muito representativo de procurações ou de escrituras que estavam sendo passadas sempre envolvendo pessoas de mais idade, ou mesmo coisas que são proibidas no nosso ordenamento, adiantamento de herança, parecia ser mais ou menos isso também, mas que envolviam bens materiais sempre de pessoas de mais idade. Isso aconteceu com muita frequência, e aí houve essa resolução justamente para que os donos de cartórios se tomassem um pouco mais de cuidado e averiguassem um pouco mais as movimentações ali, porque também as coisas começaram a acontecer de forma virtual e o controle, porque você sabe que quando você vai num cartório, existe, por exemplo, uma procuração que você põe lá dois velhinhos ou um testamento e tal, os escreventes estão preparados para identificar algum tipo de abuso, até porque se isso é provado, eles também têm responsabilidade no ato, né? Agora, da forma virtual, isso começou a ficar um pouco complicado e teve um aumento significativo aí de fraudes quase, né? Com relação à transferência de bens. Isso é uma violência patrimonial. Aliás, índices de violência na população idosa durante a pandemia, a gente fala muito de criança ou de mulher, que também teve um índice que aumentou, mas a população idosa foi muito, muito, assim, significativo o aumento que teve, né? Em termos de violência. Então, assim, teve vários episódios, né? Durante esses dois anos que eu acho que botou o assunto em dia aí para a gente poder falar mais sobre ele, né? Colocou o assunto de várias maneiras, né? Na pauta, né? Por exemplo, essa questão patrimonial que você estava comentando, ela é mais comum nas classes médias, né? As classes médias, essas que a gente já começa a chamar, entre aspas, de B, assim, porque são classes que têm algum patrimônio envolvido. Agora, tem o outro lado dessa moeda que eu acho que também trouxe em pauta a importância do idoso, que é, nas classes mais baixas, a aposentadoria do familiar idoso muitas vezes, assim, era o pilar da renda daquela família, né? E aí, o medo de perder esse idoso acabou sendo maior também por isso, né? Porque, se eles perdem a vida do idoso, eles perdem a parte mais substancial ali da renda familiar. e eu acho que também isso acabou tendo, assim, um outro tipo de reflexo também, mas que também foi uma questão que acabou trazendo como que o idoso é visto, né? Para o centro, né? Porque, se na classe média é o patrimônio constituído dele sob forma de imóveis ou o que quer que seja, numa classe que não tem patrimônio, é a renda dele que é o patrimônio. E, das duas maneiras, o idoso é visto como uma fonte de renda, né? Tatiana, aprendi isso com a Maria do Carmo. Uma grande quantidade de mulheres pobres aposentadas são as responsáveis pelo cuidado da filha e do neto em famílias sem pai, que é uma imensa quantidade de famílias brasileiras. Então, a avó aposentada, ela tem um peso imenso na estrutura de diversas famílias brasileiras. Vou botar uns dados de socióloga aí nessa pimenta, né? No Brasil, 48% dos lares são chefiados por mulheres. Na faixa etária, 60 a mais, 51% dos lares são chefiados por mulheres. Olha só, é isso que você falou, Tatiana. e durante a pandemia a pesquisadora economista do IPEA, que a Emiliana deve conhecer, a famosa Ana Mélia Camarano, ela soltou uma nota técnica sobre isso. A renda dos idosos é o suporte da família, porque desemprego em massa. A vovó não fica só com o netinho, a vovó sustenta o filho, sustenta o netinho e tal. Então, realmente, a mulher idosa brasileira, ela é pilar da sociedade hoje. É pilar da sociedade. Então, é isso aí, tranquilamente, a gente pode... Emiliana, você falou um dado muito interessante que eu desconhecia. A gente ouvia muito essa questão da transferência de patrimônio, procurações, testamentos, etc., isso aí chegava para nós toda hora. Eu só não sabia que os atendentes, os escreventes de cartório, eles tinham uma preparação para perceber essa coisa em relação aos idosos. Achei legal isso. Então, tem, né? Eles precisam ter, eles precisam ter, porque é por isso que... Bom, tem cartórios e cartórios, a gente sabe também disso, mas eles precisam ter, eles têm um código de procedimentos deles ali que os coloca dentro de situações de muita atenção para esse tipo de transação. E tem que ser assim mesmo, quer dizer, tem fé pública, tem força, então é preciso ter um pouco de atenção com relação a isso também. Agora, Maria do Carmo, tem um outro dado das mulheres mais velhas aí que acho que também com a pandemia houve um agravamento na questão do transporte público. Vocês lembram, quer dizer, não tem a ver com a pandemia, mas a gente se recorda que tanto o governo do Estado quanto o governo, a Prefeitura de São Paulo, e isso é um fenômeno que já tem acontecido em outras cidades, revogaram lá uma lei que dispunha pelo transporte gratuito a partir dos 60 anos. Ah, eu quero falar sobre isso depois. Essa história, aliás, e aí chega uma discussão que eu, na verdade, até nesse meu livro, se alguém quiser um dia ler, eu rebato, eu vou de frente com a Ana Camarano porque ela é uma das que advoga para subir a idade do idoso para tirar os tais 60 anos e aumentar essa idade para outros patamares. A gente já tem isso, a gente tem outras categorias dentro da velhice, que a gente considera a partir de 60 anos, para justamente dar uma prioridade adequada à idade que a pessoa vivencia. Não dá para colocar no mesmo balaio pessoas de 60 e pessoas de 90, então isso já existe. Mas a ideia dela era subir essa idade para patamares mais altos e com isso você acaba restringindo a parcela da população que terá jus a alguns direitos que são direitos específicos dessa categoria. Aí vem uma história dessas de retirar justamente a possibilidade de pessoas de 60 anos usarem o transporte gratuito e está dentro desse contexto, está dentro dessa onda de achar que porque nós somos um país mais longevo, aí nós temos que aumentar a faixa, a cronologia, a faixa etária de onde a gente determina quem é a pessoa idosa, só que a gente vai atingir justamente uma população que ainda é carente de recursos. E aí no contexto da mulher envelhecida na pandemia, quando houve essa mudança na legislação, retirando, voltando para 65 anos que é o que determina a Constituição, mulheres que são diaristas nessa faixa etária dos 60, 65 anos e que estavam ganhando assim, por dia de trabalho, correndo riscos de pegar o vírus, nós não tínhamos vacina ainda, mas era o ganha-pão delas, também tiveram o seu transporte cortado e quem é diarista não recebe transporte, você entende? Então, quer dizer, isso parece uma coisa pequena, mas foi um negócio extremamente relevante, importante, que inclusive quando a lei mudou, a Defensoria Pública e o Ministério Público inclusive entraram com uma medida, houve uma liminar inclusive tombando essa nova lei, mas aí foi caçada a liminar e efetivamente vigorou aí a nova norma que tirou a gratuidade do transporte público dos 60 aos 65 e atinge quem? Nesse caso, especialmente, a mulher envelhecida, classe mais vulnerável. Miliana, eu entrei de cabeça nessa luta, porque isso aí não é só, isso aí foi para beneficiar transportadoras, empresas de transporte, elas entraram de solo aí, era mais pagamento por... Transportadoras, você quer dizer aplicativos? Não, não, desculpa, querida, empresas de transporte público urbano, companhias de transporte, essas foram as principais beneficiárias. Esse direito que foi retirado das pessoas idosas, ele veio naquela onda do... Enfim, logo depois das jornadas de junho e tal, que era... Foi concedido pelo Haddad em 2017 e o Alckmin era governador, também concedeu, então os 60 a mais tinham direito de transporte gratuito. Sabe quantos 60 a mais tem na cidade de São Paulo, só no município? 850 mil, a gente trabalhou com o Diese, muito nisso aí, 850 mil idosos, sendo que os usuários, como você falou, Emiliana, são as faxineiras, os ambulantes, os pedreiros, os prestadores de serviço, desse tipo aí. Então a gente fez muita entrevista e a gente viu cada caso, sabe? Gente que... ia comendo um bom prato, que pegava um ônibus rapidinho, passou a passar o dia inteiro com fome, porque nós fizemos também o cálculo, a remuneração média dessa população é R$ 1.500,00. A passagem é muito cara, então isso representou uma retiada de 30% da receita dessas pessoas. Faz a conta aí. Teve uma faxineira que ela pegava três condições para ir trabalhar. Então é uma coisa... Imagina você uma administração pública, um administrador público tirar um direito adquirido e causar esse drama social em plena pandemia. Porque agora eu vou subir no banquinho e vou fazer comício. Bruno Covas, ele foi eleito com voto dos idosos. Os idosos são muito conservadores. você sabe, não é, Emiliana? O voto deles é extremamente conservador. Me lembro de uma campanha do Bruno Covas, ele na casa de um senhor. Ah, eu conto com o seu voto. Ele tomou posse no dia seguinte, foi no dia 22 de dezembro. Assim, na calada da noite, foi um jabuti, como se chama, né? Uma votação. todos os vereadores, à exceção da bancada do PT e da pequena bancada do PSOL, que ainda não tinha elegido seis vereadores, votamos contra. Agora, todos os outros, inclusive idosos, muitos vereadores idosos, votaram a favor da retirada do direito. Um drama, uma coisa, é uma insensibilidade. outra coisa, Emiliana, que está mais ou menos na sua área do direito, é a regulamentação da profissão de cuidador. E agora eles querem gerontólogo também. Foi um projeto que rodou na Câmara durante anos. Um projeto super legal, sabe? Rodou na Câmara dos Deputados, sabe? E depois de muita luta, teve corporativismo, teve tudo. Assim que esse execrável tomou posse ao presidente da República, uma das primeiras medidas dele foi vetar a profissão de cuidador. Ele vetou sem nenhuma argumentação. A gente sabe que tem argumentação econômica por trás, mas ele vetou. Isso aí acarretou um problema, mais um problema para essa sofrida profissão. Porque se eles tivessem a profissão de cuidador, eles teriam tido o direito à vacinação, assim como os profissionais de saúde. Exatamente. É isso mesmo. Então, eles teriam tido esse direito à vacinação. Não tiveram, porque o execrável vetou um projeto que rolava lá com muito mérito de todo tipo. Então, como você falou, a gente... Hein? Atualmente, eles estão em uma categoria de empregados domésticos. Empregados domésticos. Então, eles perderam, eles perderam esse benefício da vacina do profissional de saúde, que saiu logo, né? Essa é uma das coisas, né? Emiliana, como dizia Simone de Beauvoir, o velho é o outro, né? É um negacionismo muito grande, né? Bom, mas é... Enfim, gente, é muita... E daqui a... Vamos lá. Eu estava fazendo... Agora eu estou andando atrás dos políticos, né? Andando atrás e tal. Então, eu fiz uma... Uma pinha da... Dos eleitores do Estado de São Paulo. Os eleitores 60 a mais são 6 milhões, quase 7 milhões. E fizeram muita propaganda para os eleitores de 16 anos. Esses são apenas 2 milhões em alguma coisa. E tem uma outra coisa em relação ao voto do idoso. Minha gente, o idoso, ele quer votar, porque ele está acostumado a votar, né? Então, uma vez eu fiz uma entrevista com uma senhora numa... Mãe ILPI, ela era centenária. Eu acho que é até por isso que eu fiz a entrevista com ela. E os cuidadores da ILPI me disseram, quando tem eleição, a gente tem que levar a dona... Eu esqueci o nome dela. Para votar. Porque ela se lembra de Getúlio Vargas. É memória, é a vida deles. Então, eles fazem questão às ILPIs, Emiliana, elas levam os idosos para votar. Porque também é uma das poucas chances que eles têm de se sentirem cidadãos, atuantes na sociedade. Então, já falei muito. Fala mais, Emiliana. Eu queria só emendar uma coisa que eu acho que pode ajudar talvez nessa... A Emiliana é explicar e comentar essas coisas que a Maria do Carmo trouxe, que eu queria que ela explicasse algo que eu vi ela explicando na live do Comitê Lula Livre, que é a múltipla discriminação. Porque toda essa questão do vale-transporte, não é vale-transporte como é que chama? Da gratuidade do transporte para os 60 a mais, ela entra justamente... Se eu não estou... Se eu entendi o que é a múltipla discriminação, ela entra exatamente nisso. Ela vai ser uma discriminação ao idoso de 60 a 65, de uma determinada classe numa determinada situação de precariedade de trabalho. É, isso mesmo, Tati. Assim, qual que é o grande aporte dessa convenção? Porque a gente está falando que no início por que essa categoria não tinha um documento específico para a sua proteção. E a razão de se ter um documento específico é justamente isso. porque o olhar de quem elabora um texto como esse é um olhar para as vulnerabilidades daquela categoria. E o idoso, a grande vantagem desse documento é que o documento consegue enxergar na velhice as diversas velhices. Quem estuda envelhecimento, acho que a aula número um da gerontologia é justamente essa. Há várias velhices, vários tipos de envelhecimento, ninguém envelhece da mesma forma. Isso é meio óbvio. Mas aí, quando você chega no patamar de elaborar políticas públicas que protegem essa população, e a gente não pode fugir ainda, talvez, de uma categoria cronológica para defini-las, pelo menos legalmente, não adianta, e não basta, elaborar políticas públicas pensando apenas no velho, na pessoa idosa, unicamente, mas sim de acordo com as suas diversas características, até porque as discriminações são múltiplas. A maioria do Carmo entende bem da questão da mulher envelhecida, mas tem a mulher envelhecida em situação de rua, o velho negro, a mulher idosa cuidadora também, porque a gente está numa situação hoje em que nós temos múltiplas gerações, nós temos questões geracionais muito sérias em que numa família há idosos cuidando de idosos, porque a longevidade trouxe isso também como um aspecto, a gente tem o idoso com diversas identidades de gênero, orientações sexuais diversas, sexualidade do idoso, a gente, quem viveu aí aquela época, e todos nós vivemos, porque todo mundo tem idade para isso, mas o boom da AIDS vai lembrar que na época todo tipo de política pública que era feito, mesmo depois daquela questão de dizer que a AIDS só atingia pessoas que eram homossexuais, a questão ainda ficou restrita aos jovens. Ninguém lembrou que a pessoa de mais idade também tem uma vida sexual ativa ou pode ter uma vida sexual ativa. Conclusão, essa categoria ficou fora das políticas públicas de enfrentamento, de prevenção da AIDS, e aí houve um boom também de situações de pessoas de mais idade que contraíram a doença, não é? Então, assim, há várias situações que precisam ser visualizadas e a mensagem que a convenção traz é justamente essa, não basta mais olhar essa categoria, além de ter que olhar para essa categoria, não vai ser suficiente olhá-la de uma maneira homogênea. ou eu olho e enxergo as diversas características dos diversos grupos dentro da velhice ou vai acontecer isso que aconteceu. Ah, não! Nós somos uma sociedade mais longeva, nós não precisamos de políticas públicas para pessoas de 60 anos, apenas 65 mais. E eu volto a falar sem medo de errar que tem pessoas que estudam envelhecimento, pessoas importantes, que advogam nesse sentido e eu acho que é um grande erro. Porque dizer que somos mais longevos, ok, está certo. Dizer que nós precisamos fazer intersecções dentro dessa categoria de idoso para privilegiar eventualmente uma categoria mais envelhecida pelo fator cronológico, isso a gente já faz, o Estatuto do Idoso coloca os prioritários, mais prioritários que são as pessoas de 80 anos, mas eu não posso esquecer que existem outros idosos aí. Existe também um projeto de lei, por exemplo, isso é uma coisa que já existe no Brasil, mas não avança também. Nossos projetos são muito demorados quando não tem interesse do Congresso ou do próprio governo. O que estabelece a pessoa idosa com deficiência com 50 anos e não 60? Por quê? Porque se estudou, se verificou que o envelhecimento de pessoas com deficiência das mais diversas é diferente do envelhecimento de uma pessoa que não tem deficiência. Óbvio que a constatação desse marco etário para dizer que uma pessoa com deficiência já aos 50 anos deve entrar na categoria idoso, vai passar por uma avaliação médica, psicológica, etc. e tal, para constatar. É um projeto de lei que muda o enfoque da velhice olhando para as suas intersecções no caso a deficiência. Então, pessoa idosa com deficiência precisa de políticas públicas diferentes de apenas pessoa idosa homem, pessoa idosa mulher, etc. Então, são subgrupos que são enxergados a partir desses princípios e diretrizes da convenção que o estatuto do idoso não tem. E sabe quem mais sobe isso? É o estatuto da pessoa com deficiência. Aliás, foi dali, não do estatuto em si, mas da convenção, a gente tem duas convenções que protegem a pessoa com deficiência, uma da ONU, outra da OEA, que as discussões em torno dessa convenção da pessoa idosa no sistema interamericano bebeu, foi lá, olhou e pegou muitos dos conceitos que tem ali, mas abrangeu outras situações. Por isso que ela é muito inovadora e eu acho que ela precisa ser muito divulgada. Aliás, Maria do Carmo, não sei o que tipo de livrinho que você tem a respeito do estatuto, mas isso é uma coisa interessante, eu falo disso no livro, a convenção ainda não foi ratificada pelo Brasil, ela não está em vigor no nosso ordenamento jurídico, ela foi assinada pela presidenta Dilma na época. Quando um tratado de direitos humanos é assinado pelo Brasil, ele tem que passar depois da assinatura do executivo, que é quem estava incumbido aí de fazer toda a negociação do texto junto com as outras delegações na OEA, tem que passar pelo crivo do congresso, então tem que passar primeiro pela Câmara dos Deputados, depois pelo Senado, que vai simplesmente aprovar ou não, porque discutir não dá para discutir, o tratado já foi aprovado lá na OEA. Sendo ratificado, sendo aprovado, desculpa, nas duas casas, ele volta para o executivo e no executivo novamente se assina mais uma vez, aí vem a ratificação, ele é publicado e aí sim faz parte do nosso ordenamento. Só que é curioso, voltando o que eu estava dizendo lá desses caderninhos, enfim, que a própria Prefeitura, o Estado divulga para a sociedade, consta nesses livretos já o texto, pelo menos os que eu tenho da Prefeitura de São Paulo, consta o texto da Convenção da Pessoa Idosa, mesmo ela não estando em vigor no nosso país. E aí eu falei, caramba, a gente já está divulgando o texto da Convenção de tão inovadora que ela é, porém ela não está em vigor, isso é algo inédito. E eu peguei, não sei se você chegou a ver isso, Maria do Cano, mas tem já na Prefeitura, quando eles divulgam lá na, sei lá, nas subprefeituras, uma vez eu fui dar uma palestra na subprefeitura de Pinheiros com o pessoal, acho que também tinha... É o fórum, é o fórum. Ah, não, é o fórum dos idosos de Pinheiro. Isso. Pois é, eles divulgaram e eu recebi esses exemplares, que são os livrinhos que constam lá, tanto o Estatuto quanto a Política Nacional do Idoso, uma ou outra resolução e a Convenção. Falei, gente, mas a Convenção. E aí isso me deu até um pouco de base para argumentar, isso é uma coisa bem mais jurídica, talvez nem interesse tanto, mas o argumento no livro, que é, na verdade, fruto da minha dissertação de mestrado, que o fato da gente não só divulgar, mas do Brasil ter feito todo um trabalho de negociação desse texto, lá na OEA, isso foram cinco anos de um comitê do Ministério das Relações Exteriores trabalhando em cima desse texto tão inovador, que não é possível que isso não seja levado em consideração no momento de, seja, guiar o nosso Congresso para aprovação final, seja também para imaginar, olha, o Brasil já é parte disso, de certa forma, ainda que não juridicamente completo, mas houve uma vontade política que não pode ser desconsiderada. Tanto é que ela já vem, inclusive, sendo divulgada. Tudo que é ampliação de direitos não pode ser simplesmente ignorado ou rechaçado. Enfim, tenho certeza que vai ter muito internacionalista dizendo que estou viajando na maionese, pode ser que esteja mesmo, mas eu achei que isso não era de se jogar fora, todo o trabalho prévio para se fazer um documento como esse com tanta discussão e tanta abordagem, várias ONGs, várias representações da sociedade civil de todos os países do sistema interamericano apresentando as suas sugestões, não é de se jogar fora. Eu conheço essa publicação, peraí, só um pouquinho, eu tenho que fazer um errado, tá, Fê? Conheço essa publicação, que são os marcos legais, que eles têm em todas as subprefeituras e tem lá no conselho também. Olha, total de eleitores 60 a mais 6.944.514. Eu errei, 16 a 24 anos é 4.210.279. De qualquer maneira, nós somos, estamos em maioria, desculpa, tinha que fazer essa errada. né, Maria do Carmo? Estado de São Paulo, é, estou falando dado de São Paulo, tá, porque eu estou atrás dos políticos de São Paulo nesse momento. Eu acho que eu queria colocar mais uma questão para vocês discutirem, porque quando a gente vê, essa luta é uma luta bem complexa, né, bem complexa, como a Meliana estava falando, né, tem um monte de coisa para ser compreendida e várias frentes diferentes. Tem duas frentes que eu acho curiosas para pensar o nosso mundo, né, que é a frente pelo direito do idoso ao trabalho, ao bom salário, a não sofrer um preconceito pela idade, ao procurar o trabalho. É o direito da pessoa idosa ao mercado, né? Por outro lado, a luta pela aposentadoria, né, o direito de, depois de uma vida inteira, né, trabalhando, vendendo o seu trabalho, poder dar um tempo e fazer outra coisa, né, com uma renda mínima que seria a aposentadoria, né? Então, essas duas coisas acho que dizem algo do nosso mundo, né? Ter que lutar ao mesmo tempo para que o idoso tenha acesso ao mercado e possa continuar sendo produtivo e recebendo um bom salário e sendo respeitado e, ao mesmo tempo, que ele possa descansar pela aposentadoria, né? Não é uma contradição da luta, é uma contradição do nosso mundo, né? Queria que vocês comentassem isso um pouco. Posso falar um pouquinho, Emiliana, depois você fala? Então, Fernanda, atualmente, o idoso que se aposenta não é para descansar, não, para sobreviver. Então, 80% dos idosos brasileiros, 78%, eles precisam da seguridade social. 80%, não tem receita. Então, está acontecendo, Fernanda, porque os idosos, por exemplo, eu sou uma idosa, bem idosa, vou nem falar a minha idade aqui, mas as pessoas já podem imaginar. Eu trabalho, eu trabalho aqui em casa, faço uma consultoriazinha, etc. Mas, esse pessoal que foi, enfim, surpreendido pelo veto, esse pessoal precisa aposentar, porque eles, eles não conseguem mais trabalhar. Até porque, Fernanda, quando você chega numa idade de se aposentar, quando você baixa a renda e tal, você se aposenta porque você vê o seu trabalho que você vende, a força de trabalho, é basicamente muscular, não é? Você está vendendo uma força de trabalho muscular, que a idade afeta. Então, uma faxineira que vendeu a força de trabalho dela desde 12 anos, quando ela chega nos 60, 65, ela já não consegue faxinar direito. Então, isso aí é uma necessidade. Emiliana, e tem uma outra coisa que está atrapalhando o pessoal idoso, que é a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. O que acontece? A reforma da Previdência é uma bomba que já está estourando, porque ela não foi totalmente financeirizada como queriam, que fosse totalmente financeirizada como no Chile, mas grande parte julgou para a responsabilidade do cidadão a gestão da sua aposentadoria, porque ela foi, aconteceu junto com a reforma trabalhista. E o que a reforma trabalhista representa hoje no Brasil? Perda total na proteção. Então, o trabalhador hoje não tem a proteção da carteira assinada, de nada. Ele é um empreendedor de si. Foi vendido esse conceito do empreendedor de si, que ele não tem nenhuma pertença. é essa coisa da meritocracia absurda, né? Então, ele chega na idade que ele pode pedir o benefício, ele não consegue, que ele precisa do benefício, que ele já vendeu toda a força de trabalho muscular dele, ele não consegue, por quê? Ele não consegue provar contribuição. Claro, se você ganha um salário mínimo e o gás está a 130, como é que você vai pagar a carnê. Então, é. É uma loucura. E tem uma outra coisa que já está acontecendo nesse momento, que é uma reforma administrativa velada, que é a extinção da Seguridade Social, do INSS. Nenhum pai de santo muito competente consegue marcar uma audiência no INSS. Então, é fechamento de agência, não contratação de funcionários. Então, se você é um trabalhador que é acidentado e não tem carteira assinada, você vai ficar na sargenta, se a sua família não te ajudar, porque você não consegue marcar uma perícia, você não tem perícia, nada. Então, isso aí, minha gente, é uma bomba, é a combinação de duas bombas que elas já estão explodindo nesse momento. Sabe quantos, tem mais de três milhões de processos parados no INSS, mais de três milhões. Então, é gente que está precisando da Seguridade por qualquer motivo e não vai conseguir. Então, é isso aí. Então, se aposenta quem precisa, quem não tem mais força para trabalhar. Eu vou apresentar uma outra bomba, que eu acho que é uma bomba grande que está prestes a explodir também, que eu não ouço falar, mas eu sei que ela existe porque eu faço parte dela, que é uma quantidade, um contingente muito grande de pessoas de classe média que trabalharam a vida toda, como eu trabalhei, como o que foi chamado de freelancer pelo sistema neoliberal, que eu tenho raríssimas contribuições, um ou outro job, como era chamado, recolher o PIS. Eu não existo na Previdência. Eu não tenho mais condição de trabalhar como eu trabalhava. Eu conheço muita gente na mesma situação que eu, naquele mundo pequeno que a gente falava aqui antes nos bastidores. Essas pessoas, uma hora, elas vão explodir sob forma de uma bomba, pois é um grande contingente de pessoas que uma hora ficarão onde? No olho da rua da sociedade? Querida, o capitalismo é cruel. Isso é o novo capitalismo, é o neo, como é que chama? É o neofeudalismo. Tem um livro muito interessante de um advogado que talvez a Emiliana conheça. como eu sou idosa, como eu estou perdendo muito neurônio e eu não consigo me lembrar de tudo. Mas ele é um advogado, trabalhava com Justiça do Trabalho, não sei se ele chegou a... Trabalhava com Justiça do Trabalho. Ele escreveu um livro publicado pela editora Boitempo que é a neoescrevidão. Isso é um fenômeno do novo capitalismo, que você não vende mais a força de trabalho, você está atrelado a plataformas, etc. Então, é a neoescrevidão. Sem direito nenhum, você está solto no mundo. Você é o empreendedor de si mesmo. Vire-se, não existe. Então, eu quero aproveitar... Não trazia esse livro também. ...a ideia de precariedade. Estamos todas aqui, todos aqui na... Assim, nós, eu, a Tatiana e o Alessio e a... Emiliana. E a Emiliana, a gente está indo aos passinhos para a situação de pessoa idosa. Você já está. Mas, então, diante dessa precariedade, olha aqui, gente, colabora com o nosso trabalho. Envie um pix para este e-mail. Solidariedade entre abandonados pelo capitalismo, o capitalismo. Uma frase entre nós que virou um jargão é o capitalismo não presta. O capitalismo não presta. É. O Fê, eu vou te lançar... Eu vou te dizer irmãos, irmãos, irmãs e irmãs. Irmãos e irmãs. Que não há salvação no capitalismo. Isso é óbvio. Assim como você está apresentando o livro da Emiliana, eu quero comprar, tá, Emiliana? Vou comprar. Faz parte, né, da minha... da minha... da minha estante. sugiro que no próximo você faça um barraco com o colega dela, o advogado, que fez esse livro sobre o... Neo... Neo... Neo-escravidão. Como é que é? Neo-escravidão. Tá, eu te mando. Eu mando, eu mando. Vamos chamá-lo. Querida, eu falei, olha, é idosa, o neurônio vai... Eu quero te dizer algo... Eu acho ele hoje ainda e te mando, tá? Eu acho ele hoje ainda e te mando. Eu quero te dizer algo consolador. Não sei se é legal isso que eu vou dizer, mas esse me consolou também. Que tem uns estudos recentes, assim, de medicina, né, em que eles começam a questionar, independente das situações que levam realmente à perda de memória, situações de demência e tal, mas assim, mas eles começaram a descobrir que também a memória diminui conforme avança a idade, não porque a capacidade de memorizar diminui, mas por excesso de dados. Ai, querida, você não me consolou. Não, né? Não. Desculpa. É uma perda. É uma perda. Desculpa. Emiliana, deixa eu te perguntar uma coisa. Esses avanços, né? A gente passando de uma situação de estatuto interno para um tratado internacional, tarará, essa visibilidade que ganhou a pessoa idosa em momentos de pandemia, no que isso favoreceu em termos de conscientização popular, né, do povo a respeito da condição da pessoa idosa, de que existe, de que precisa ser protegida, e também favoreceu em quais aspectos no sentido da gente pensar uma ação política mesmo, sabe? umas ações políticas, conquistas de fatoais, né, políticas de protestar a pessoa idosa. Na aposentadoria, se não fosse essa mudança, eu já poderia estar me aposentando, não estarei. Olha, se tem algo bom nessa tormenta toda é que, assim, nesse projeto de eliminação, diminuição, extermínio de direitos, porque a gente está nisso e não é do Bolsonaro, e a gente tem que lembrar que foi o Temer que começou essa chicana, e a gente falava aqui antes, né, nos bastidores, que nós estamos dentro de um projeto já mais longínquo de tentativa de retrocesso, e os retrocessos numa sociedade começam por aí, né, para a gente voltar, aumentar a desigualdade social ao invés de reduzir, aumentar a pobreza ao invés de reduzir, isso é o projeto neoliberal que, enfim, é o que dá certo e é o que move o próprio capitalismo, né, então, se tem algo que eu acho que ainda se sustenta é que há um limite também, que acho que a sociedade mesmo se coloca, de destruição, né, então, assim, pode ser pouco, mas vamos pegar o exemplo da Previdência, da Reforma da Previdência, tudo bem, muita coisa, eu não sou especialista nisso, então, eu fico bem cautelosa na hora de falar, porque não é a área que eu estudei, e nem tão pouco foi o foco também desse trabalho aqui, mas eu acompanhei algumas coisas da Reforma da Previdência, e houve um barulho enorme quando eles começaram a discutir o BPC, que é aquele benefício, a gente estava falando isso também nos bastidores, né, o benefício da prestação continuada, que é um benefício que não é da Previdência, não é contributivo, né, não tem a ver com aposentadoria, é assistencial, então, independe de contribuição, e que, obviamente, é focado para a categoria extremamente vulnerável da população, dentro das condições que a lei estabelece, renda familiar X, e idade, nesse caso, 65 anos, era como estabelecia a Constituição antes de iniciar a discussão sobre a Reforma, e também, essa era a maior das categorias contempladas, e a outra, a pessoa com deficiência, também dentro de certas condições, né, quando eles estavam discutindo lá no Senado a PEC, né, havia um movimento muito forte de, primeiro, tirar esse BPC, daí caiu o planeta lá, porque, né, obviamente, isso não era algo que poderia ser nem sequer sustentado, mas depois eles começaram a fazer manobras para aumentar a idade, olha lá a idade de novo, subir a idade para que o benefício fosse mais para cima, e os discursos, as argumentações, sempre no sentido de, não, veja como o Brasil, né, agora, a média de vida é 70 e tal, e tal, e todo mundo achando que nós estamos, né, vivendo bem, etc., e fazendo outras condições e diminuindo o valor também da renda, e tal, só que sempre, sempre com um pano, sempre com algum florescimento, assim, para que a população entendesse que aquilo lá não era retirada de direitos, era apenas um reajuste e tal, não sei o que, bom, não foi possível, né, isso ficou sendo discutido quase que até o final e não passou, ou seja, o BPC permaneceu da forma como era, então, assim, são essas pequenas coisas que eu acho que a gente tem que lembrar que também ainda existem, que nem tudo está, sei lá, perdido, porque há pontos que acho que não se consegue voltar atrás, ainda bem, são coisas que podem parecer pequenas, mas que são conquistas, e eu defino essa época que a gente vive desde, acho que a Dilma não conseguiu governar no segundo mandato, todo mundo está de acordo aqui, então, desde 2013, 14, que a gente vive só tentando não ser destruído, então as conquistas nossas não são para avançar, são para manter aquilo que tem, e existe um princípio em direitos humanos que é um princípio internacional que pauta toda a lógica de proteção de qualquer categoria, que é essa, que a gente não pode voltar atrás em termos de proteção, não há essa possibilidade, e mais, se uma norma interna protege menos do que um tratado, é o tratado que vai valer, ah, não, mas espera, como assim, é o tratado que vai valer, o princípio do tratado suplanta uma proteção menor de uma norma interna, ou também normas, normas, normas internacionais que uma fala X, a outra fala Y, ah, então tá bom, vamos olhar quem protege mais, então é sempre a lei do que protege mais, a regra é, o que que protege mais? Aquela é que mais amplia direitos. Olha, Emília, Emília, ai, meu Deus, olha o que eu vou te falar, eu vi um grupo que eu participo à tarde, né, com um povo muito querido, muito estudioso e tal, né, e sempre quando acontece algum absurdo, um de nós fala assim, ah, mas tem lei, né, aí a outra pessoa fala assim, mas o que importa hoje que haja lei? Quer dizer, a gente tá vivendo uma situação tão absurda, tão absurda, que quando a gente fala, mas tem lei? Ontem um cara falou, um deputado falou que era pra fuzilar uma professora por causa de uma questão da prova, colocou uma piadinha lá, uma charge, né, falou, tem que fuzilar. Eu acho que tem lei, né, pra isso, tem lei, né, essa pessoa não pode dizer isso, mas aqui no Brasil parece que não importa mais, né, ter lei. Então, quando você fica falando disso, olha, o estatuto vale menos que o tratado, se tiver dois tratados e um tiver mais direitos, o outro menos o que vale é o que tem mais, tá bonito, né, a gente fez esse combinado, mas a gente tá vivendo um momento em que a gente não, a gente, quer dizer, olha, eu não posso dizer essa palavra, mas tipo, dane-se os combinados, tá, sim, a gente tá vivendo um momento vale tudo, vai fazer, não importa, a gente não pode mais se apegar na lei, porque não tá valendo, não valeu pra derrubar a Dima, não valeu pra prender o Lula, não valeu pra esse professor que, pra esse deputado que ontem falou que era pra fuzilar uma professora, teve outro dia aqui que a gente tava indignado também, que alguém falou alguma coisa, eu falei, gente, mas a pessoa não era pra estar presa, de novo, foi, lembro, foi semana passada no barraco, não lembro qual era a situação, todo dia, toda semana, a gente fala assim, mas não tem lei? Tem, e nada, nada. Então, Fernanda, essa é a sensação que eu tenho como pessoa, também como cidadã, mas no fundo, é só o que a gente tem, você entende? Então, é isso, ou é a barbárie, a gente também pode chegar e falar, é uma opção, dane-se tudo, e vamos, cada um vai no corpo mesmo, vai no corpo a corpo, é uma possibilidade, mas eu acho que civilizatoriamente, a gente já ultrapassou esse momento, então assim, por mais horrível que seja, por mais destruído que esteja o sistema, a gente ainda vive dentro de um, e, bem ou mal, ainda é um sistema, que pelo menos na sua base, ela é um estado democrático de direitos, então, estamos avacalhando tudo isso, estamos chutando tudo isso, estamos vilipendiando a Constituição dia após dia, estamos, mas ainda tem um sistema, existe um sistema. lembrei-se que foi, lembrei o que foi, Emília, olha a cara que vem, a gente está aqui na live, a gente se vê, a nossa cara, eu vejo a cara, olha a cara que surgiu, olha a cara que me vem, que foi o seguinte, mataram 20 pessoas, e o político, não lembro qual, vocês devem lembrar também, estou ficando sem memória, tive Covid duas vezes, acho que mesmo, não tem problema da memória, que ele falou assim, menos 20 votos para a direita, para a esquerda, menos 20 votos de esquerdista, porque foram 20 esquerdistas. O Ricardo Salles, tu e tu, e eu acho que... Foi o Ricardo Salles e o Luciano, Rangue, não foi? Isso. Puxa. Não tem lei? Essa hora de fazer, mas não tem lei? Então a gente tem que lutar para a lei, lembrar que tem lei, lutar para que ela volte. A verdade é que, é que é aquilo que a Emiliana colocou mesmo, que é aquela coisa assim, de 2013 para cá, não estou nem dizendo, não estou nem colocando o marco das jornadas de junho, embora eu, Tatiana, acredite que isso tenha sido o marco, mas eu não estou nem dizendo que seja isso, mas assim, na linha do tempo de 2013 para cá, nós estamos vivendo numa situação de defesa do óbvio, defesa da democracia diária, porque está sendo forçado uma corda, e infelizmente agora, hoje, 2022, a gente tem uma imprensa alternativa relativamente, com uma certa penetração, mas assim, a imprensa que a gente tinha na época foi contra a democracia em todos os sentidos, não só no sentido de apoiar o golpe contra a Dilma, mas assim, foi contra a democracia em todos os sentidos, inclusive nesses pontos básicos de uma coisa ou outra, da ação da polícia, é uma guerra, entre aspas, mas a gente vive uma guerra de civilização contra a barbárie, que não é de hoje, não é de depois que o Bolsonaro acedeu à presidência, a gente está vivendo essa guerra diariamente. nas metáforas, doutora Emiliana, já foi dito que basta um cabo e dois soldados para acabar com o sumo da lei que é o STF, não é, doutora? Não tem lei? Essa pessoa pode dizer isso? Lembra? Não tem lei? Quando ele falou isso, basta um cabo e dois soldados para acabar com o Supremo Tribunal Federal. Aí eu queria dar, olha, para começar a chegar o pessoal aqui no chat, acho que o horário das sete horas é cedo, gente, de repente pensar o barracão, chega só às oito horas e o pessoal começa a chegar. Boa noite, Renata, está aí, Lúcio Menezes, boa noite, Márcio Hermes, querido, boa noite, Neuza R. Jesus, boa noite, Altamir Souza, tal, boa noite. Gente, vocês estão no chat, fiquem super à vontade para fazer perguntas, tá? Para a Emiliana. Emiliana, então, assim, a gente gosta, é legal comemorar, pô, que legal, tem um tratado internacional, você publica esse livro, eu estou vendo que você está indo em vários lugares, que as pessoas estão celebrando isso, né? E ao mesmo tempo tem essa outra coisa paralela acontecendo, mas estamos vivendo um momento voluntarista, um momento que quem está tocando o Estado está nem aí para a lei, fica, não está nem aí, né? Aproveita para passar a boiada, ninguém está vendo, ninguém está vendo a lei, passa a boiada. mas você sabe que, por exemplo, eu falei para vocês aqui, que essa tal dessa convenção, desse tratado, ainda não foi ratificado, e olha, ele chegou, ainda na legislatura anterior, ou seja, no congresso anterior, as eleições de 2018, ela andou um pouquinho dentro da Câmara dos Deputados, inclusive já com a aprovação das comissões temáticas, porque todo projeto de lei, a depender do tema dele, do mérito do documento legal, ele tem que passar por determinadas comissões dentro das casas, né? E no caso desse tratado, obviamente, passou pela Comissão de Constituição e Justiça, também na Comissão da Pessoa Idosa, né? Do... Do idoso. E já houve a aprovação. Só que, olha só, na cronologia, foi bem no final de 2018, ou seja, já terminando a legislatura, né? E desde que foi, desde que o novo congresso, esse atual, né? No caso ali dos deputados, assumiu, assumiram seus mandatos, não andou. E eu lembro que logo no início, isso foi 2019, eu estava ainda fazendo trabalho, tal, eu lembro que todo mundo falava, Emiliana, você não acha que precisava existir um movimento aí da sociedade civil para tentar agilizar a aprovação desse tratado? E eu lembro que eu respondi assim, olha, sinceramente, se esses congressistas que estão aí lerem o que está escrito nesse tratado, ninguém vai aprovar isso aí. Daí eu ficava dizendo o seguinte, é melhor deixar. Deixa um pouquinho ali, deixa cozinhar, porque pelo menos, né, está lá. Porque assim, como eu falei, não tem espaço para discutir cláusulas. O tratado é aquele, porque é um tratado interamericano, a gente não tem, não tem, não tem que fazer absolutamente nada. é apenas ler e falar sim ou não. Se falar não, vai ter água, né? Então, só que isso está desde 2018, nós estamos agora finalizando 2020, é óbvio que isso depois começou, mas espera lá. Só que o seguinte, você tem que entender que depois de passar pela Câmara dos Deputados, e aí no meio do tempo também tem outra história aí, que a ideia era tentar aprovar essa convenção com o rito especial, que a gente chama, né, de emenda constitucional, que daria ao documento um status de constituição, ou seja, de norma mais importante dentro do ordenamento jurídico. Para isso, precisa um quórum maior de aprovação, tanto numa casa quanto na outra, em dois turnos, tá, 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 ou seja, mais um trabalho político aí que deveria ser feito para que isso acontecesse. Então, tinha muitas cartas que podiam ser jogadas, e não sabia bem se era realmente politicamente bacana, né, insistir na aprovação disso agora. Só que isso esqueceu, né, nós estamos aí já, o documento é de 2015, entrou em vigor já no sistema interamericano em 2017, e o Brasil, chegando em 2022, final de 2022, 2023, sem resolver, né, se vai ou não aderir. Isso que você estava falando é justamente uma coisa, eu ia falar que a gente conversou no último barraco, mas não foi, foi na reunião fechada do sábado, né, que a gente teve, que tinha um projeto de lei de 2006, que era um projeto de criminalização da homofobia, e depois ele teve um texto substitutivo, que era péssimo, porque tinha alguns senadores da bancada evangélica que mexeram no texto. E eu fazia parte de um movimento que era, assim, pela ampliação daquilo que já estava no texto original, que a gente considerava que era pouco. E aí, quando foi, entrou o texto substitutivo, foi uma coisa muito louca que a gente não, assim, você fala, mas como assim? É, a gente, o movimento passou a ser contra o projeto, passou a ser pela não aprovação, porque uma vez que uma coisa é legislada, ela foi legislada, e quando não tem lei, às vezes é melhor, porque aí entra nessa coisa de que o Supremo decidiu pela equiparação ao crime de racismo, não é o que a gente queria, a gente queria que existisse uma lei abrangente, porque o movimento era justamente para que aquilo fosse contra toda a discriminação, por uma condição natural de existência, e não apenas a homofobia, e aí a gente listou, a gente fez fóruns de várias condições, entrava a idade, entrava um monte de coisa na nossa fantasia, de um projeto de lei ideal, mas assim, a raça, por exemplo, não podia entrar, porque já tinha uma lei, não dava para novamente você legislar o crime de racismo ali dentro, então às vezes é horrível isso, assim, a gente falar, então é melhor esperar, nesse meio tempo que a gente espera, muitas pessoas morrem e sofrem abusos e violações dos seus direitos, etc., mas na praxis, assim, na prática, a gente não tem como, esse congresso aí posto desde 2018, a gente não tem como querer que ele faça coisas boas, porque ele é essencialmente, constitutivamente contra os direitos de todas as pessoas, né, então é terrível, mas realmente vale a pena esperar. no caso da convenção, como ele usa termos, né, que hoje são quase que abominados, né, a gente tem projetos de lei que fala que, tem uns projetos de lei, eu trabalho lá na Assembleia Legislativa, né, dentro da Assembleia Legislativa, então tem projetos de lei que proíbem o uso da palavra identidade de gênero, nas escolas, nas instituições públicas, assim, esse é o nível em que a gente está, e eu soube, identidade de gênero, qual é a palavra que não pode, qual é a expressão que não pode ser dita? Identidade de gênero, é marxismo cultural, Fernanda, é marxismo cultural, você não entendeu, você pode falar que é rosa e azul, ouviu, não pode falar que é identidade, não pode falar gênero, quase, identidade de gênero, não pode falar, tem lei sobre, tem projeto de lei, tá, não tem lei aprovada que eu saiba, tem projeto, mas, assim, isso é utilizado na convenção, né, como sendo uma das categorias de... Emiliana, Emiliana, não pode, pode dizer todas, é verdade dizer todas. Então, também não, eles têm... nós... Não, tem um outro projeto de lei que impede as mudanças na linguagem, no português, etc., enfim, tem de tudo, não falta a barbárie nesses negócios, né, nos projetos que são apresentados para os deputados lá, que eu acompanho mais, né, o pessoal aqui da Assembleia Legislativa, mas isso, isso certamente tem lá no Congresso também. Então, além de não aprovarem, eles estão trabalhando, e eles trabalham bem, nesse sentido, eles trabalham bem para propor coisas absurdas no sentido de, né, de censurar ou de obstáculo a qualquer tipo de avanço, porque, enfim, a gente está em... a gente avança como sociedade, né, mas não, eles têm, inclusive, tudo que aparece de novidade nesse sentido, né, que de repente sai daquele contexto moral, religioso, então, existe aí sempre o movimento contrário para brecar. Então, assim, no caso aí da convenção, eu até pensei, era meio que por aí que a Tati falou, deixa ficar, porque se resolverem ler, não vão aprovar, porque tem isso, tem, além de ser amplo, além de implicar, obviamente, numa sujeição nossa, né, de o Estado vai ser em Estado a cumprir isso com mais frequência, vai agregar direitos, tem termos ali que se forem aprovados vão ser usados em outros contextos, porque é assim que funciona, né, se existe identidade de gênero lá escrito num texto internacional que a gente aprovou por emenda ainda por cima, isso aí acaba refletindo em todas as outras esferas, né, e outra, não tem só isso, depois de aprovar pelo Congresso, tem que voltar para a presidência da República, para finalizar o processo de ratificação, e se ele quiser não assinar, não entre. Aí acabou, aí o Brasil está fora do tratado. Está fora, enfim, o Brasil está fora do planeta. Olha só, comentários aqui do pessoal, Lúcio Menezes, a barbárie que a Tatiana fala é o próprio capitalismo, não é só no Brasil, o estado de bem-estar social na Europa foi para o espaço. Ainda não totalmente. Não, mas olha, está indo num grau, num ritmo, ontem mesmo estava vendo uma amiga que mora na Holanda há mais de 30 anos, acho, ou quase isso, há mais de 20 anos, com certeza, e ela estava assim falando, gente, eu estou chocada com a inflação aqui na Holanda, não consigo pensar mais nada e tal. Aí falaram assim, mas de quanto está? Aí ela colocou um print assim num comentário de dois dígitos ao mês, nos últimos cinco meses. Aí todo mundo caiu assim para trás, como assim dois dígitos ao mês? Ela falou, está acontecendo isso. A gente falou, mas como, por quê? E aí, é isso que o Lúcio falou e é o estado de bem-estar social sendo implodido e essa questão do conflito na Ucrânia está sendo usada como uma forma de implodir o estado de bem-estar social dentro da União Europeia. Dentro da União Europeia. Ouçam isso, meus amigos europeus, porque parece que não estão percebendo o que é isso. Essa narrativa, a gente conversou com várias pessoas, várias não, mas a gente conversou acho que com três pessoas ultimamente, né, Fê, que vieram para o barraco ou para outras conversas que moram lá. O Alessio explica também, ou com o Sama que mora lá. O Sama, a Tereza, que participou com a gente semana passada, né, que mora em Portugal. E assim, dentro da União Europeia, mesmo as pessoas esclarecidas, elas não estão tendo acesso ao que de fato está acontecendo com elas, porque as principais empresas que sempre foram muito confiáveis lá de mídia, então exemplos, Deutsche Welle e BBC, sempre foram consideradas extremamente confiáveis por toda a população. Elas assumiram uma narrativa desse conflito que está induzindo as pessoas que vivem na União Europeia a compreenderem tudo de uma outra maneira e não perceberem que elas estão sendo talvez a principal vítima desse conflito, porque os estados deles estão sendo destruídos em nome da OTAN, a mão à guerra. Do capital internacional. Olha só. O Biden declarou em frase, que eu vou dizer ípsis literis, que a Europa tem que estar preparada para assumir o preço a mais da energia que lhes será fornecida por quem pelos Estados Unidos. Olha, eu tenho uma dó, sabe, e acho uma pena. E aí, olha só, eles... Não, não vou entrar... Vou, vou falar rapidamente. A Tati falou no barraco anterior. Vamos armar o barraco, vamos armar o barraco. A questão é assim... Olha só, Fernanda, Fernanda, a Tati falou no barraco anterior e a gente terminou discutindo muito sobre isso, que a Europa seria o jardim de inverno, né? Exato. Eu revisei um pouco esse conceito. Na verdade, a Europa está se revelando a neocolônia. Ela, ela própria é a colônia. Ela vai ver a experiência de neocolônia. Ela já é neocolônia. Já é. Isso foi revelado, agora a gente entendeu isso agora. Mas eles não estão entendendo não, eu estou voltando de lá. Eu estou voltando de lá, minha filha, fiquei na casa dela, mora lá, em Portugal, esquerdista. Mas é assim, uma lavagem cerebral, assim, como a Tatiana falou, a mídia que era isenta, noite e vela, etc. Assim, uma lavagem cerebral total, é uma unanimidade. Eu assisto, meninas, eu leio, leio dentro dos meus recursos, das minhas possibilidades linguísticas, os jornais lá da Europa, o Le Monde, o El País, o The Guardian, a Sputnik, a RT em Espanhol, obviamente, né? O Rússia, eu estudei em Espanhol, obviamente, porque eu nem sou alfabetizado na língua deles, no alfabeto deles. E o que eu observo é o seguinte, de fevereiro para trás, nós estamos em junho, de fevereiro para trás, os links de BBC, de Deutsche Welle, eles usavam a nomenclatura correta, nazismo, asovn, tudo isso é informações que obtém em links da França, por exemplo. Agora, de março para cá, há um apagamento. É um aparelhamento recente, é isso que está assustador, né? É um aparelhamento recente. Tati, eu não estou sendo nutrido, ao contrário do que se pensa, pela narrativa da Sputnik, da RT, do Pravida, não, não são veículos russos que estão me nutrindo, são informações que eu colhia, que eu colho até hoje, de links anteriores a fevereiro na própria imprensa ocidental. Olha só, a imprensa ocidental foi capaz de fazer um ternarão ao narrativo em quatro meses e lobotomizar a população em quatro meses. Por exemplo, vou dar só um exemplo. Link do Washington Post, Washington Post, dizendo assim, vou dizer como ele escreveu em português, está lá em inglês. Técnica de fraturamento hidráulico é uma poderosa arma contra a Rússia. Esse é o título do Washington Post. Técnica do fraturamento hidráulico é uma poderosa arma contra a Rússia. É uma técnica de extração de... Estamos falando de xisto. Exato. Tem um vídeo aqui no canal, no Alessio Explica, acho que é o último, para não dizer que não falei de xisto. Procurem aqui no canal. Essa técnica é uma hecatomba ecológica. e é a técnica que eles querem fazer a substituição da energia do gás russo que mantém a Alemanha viva no inverno. Sem o gás da Rússia, a Alemanha morre no inverno. Eles querem fornecer a um preço estratosférico, a tecnologia dominada pelos Estados Unidos e a Ucrânia é um dos fornecedores que tem a reserva de xisto. Mas assim, só para abreviar aqui, para não derivar, a imprensa europeia lobotomizou a sua população em quatro meses. E esse link que eu compartilho a rodo é o Washington Post. É o jornal do governo, né, Alessio? Do governo americano, apoiador do marketing. Exato, é o porta-voz, é o porta-voz. A Cia, a Cia, é. Só que é um link do quê? De março para trás. Agora mudou tudo. Então, eu fico pasmo, eu fico pasmo, minha gente. Isso que eu estou falando, Alessio, olha, aí, quando falamos, vocês na América do Sul são muito anti-americanos. Gente, olha aqui o que o Altamir comenta em função disso que você está falando. Verdade, o capitalismo está na raiz dos todos os problemas da humanidade, tem que acabar. aí o Hermes, ele comenta, lembra Paulo Freire, né, educação Paulo Freire. E aí o Lúcio faz uma pergunta para a Emiliana, que é, Emiliana, é melhor esperar o Lula ganhar para aprovar esse tratado? Diante daquilo que você estava falando antes? Oi, Emiliana, você botou a mão assim, você está parecendo as fotos da famosa Susan Zontag. Ah, isso que eu vou falar. Lúcio, é o seguinte, a gente já não está mais, né, enfim, em tempo, e eu acredito que agora, a partir de agora, né, vamos falar de política, ninguém vai querer se indispor, ou ninguém vai querer avançar em muita coisa que possa comprometer seu eleitorado, tem que pensar assim, é assim que funciona, imagino que os congressistas, os parlamentares, vão na linha de tentar não se indispor com o seu eleitorado, não acho que essa é uma pauta, que alguém iria se indispor com o seu eleitorado, muito pelo contrário, mas eu não acho que tem força política para avançar agora nesse, 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 nesse rito de aprovação dessa convenção, então, e lembrando que é o Congresso que está na jogada agora, né, então não é o governo em si, óbvio que faz diferença se você tem um, um presidente, né, de esquerda, dentro de um contexto como esse, tentar fazer algum tipo de, né, de pressão para que esse projeto avance, e assim, não há nada de errado nisso, até porque a justificativa de se concluir esse processo de ratificação, ainda que seja muito necessário, e é bom mesmo para a democracia que ela passe pelo crivo do parlamento, é que já houve um grande espaço de negociação desse documento, não foi assim, né, do além que a, que a, que esse, que esse projeto, né, que é também um projeto por enquanto para nós, foi aprovado, né, foram cinco anos, isso ninguém sabe, isso aí eu pesquisei, fui atrás, inclusive eu peguei os documentos que o Brasil apresentou dentro da, da negociação desse tratado, quais foram as clausas que o Brasil apoiou, quais ela não apoiou, um trabalho de cinco anos, né, de uma comissão grande e o governo sempre faz a sua, a sua, a sua pauta, né, em relação a sua posição como país, como nação, dentro de um contexto internacional. E não aprovar isso, vamos pensar assim também, né, politicamente, seria talvez uma forma do, do governo do Lula esclarecer o Congresso, não aprovar um documento desses, que de certa forma foi, é fruto de um, de um, de um protagonismo do nosso país dentro da, da OEA, nos deixa numa posição um pouco pior, vamos pensar assim, né, em termos de, de reconhecimento internacional. Óbvio que isso, nesse, nesse, nesse governo que nós estamos, não faz o menor sentido, até porque nós estamos, nós somos a relis desde o dia um que esse cara assumiu, né, desde o primeiro discurso dele na ONU. Então, para eles, né, para esse governo de agora, tantufas, né, mais uma, mais uma bobagemzinha que nos vai deixar, nos vai deixar dentro de um, do limbo internacional que nós já estamos. Agora, é um argumento bom para um governo mais racional dizer, olha, vamos concluir esse procedimento porque nos coloca dentro de uma, de uma outra categoria, que é a categoria que o Brasil estava, né, assim, antes de a gente entrar nesse, nessa decadência completa, a gente tinha um certo reconhecimento. Essa é outra importância, né, de a gente assinar, voltando aí, Fernanda, aquela história, puxa, mas é mais só ler, 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 o que que adianta? É, que a gente está nessa, tem leitão aí. E as coisas, são de, né, de vulnerabilidade. Não, mas a gente também tem que... Tem uma pergunta aí para a Emelona, hein, Fernanda? Tem uma pergunta. Já vamos lá? Vamos lá. Eu queria que a Tatiana lesse esse comentário aqui do Lúcio. Você lê, Tati? O Lúcio está falando que tem um livro francês chamado Qu'est-tué mon père? É chocante a perda de direitos? Eu não conheço esse livro. Fica a dica, né? Sobre a perda dos direitos, do bem-estar social, né? Aqui. Aí o Altamir comenta, agora estão gourmetizando o nazismo e o fascismo, sobre o que o Alessio estava dizendo. Esse é o comentário do Altamir, né? É, o Alessio fez uma pergunta aqui no chat, né? Perguntando se feriria a cláusula pétrea esse retrocesso para condicionar a gratuidade aos 65 anos. Não, porque na verdade os 65 anos é o marco definido pela Constituição para a gratuidade do transporte interestadual, né? Não, municipal. Nacional. Não, municipal. É, municipal, municipal. Desculpa. Interestadual tem outra regra. Desculpa. Mas a própria Constituição deixa em aberta a possibilidade desse marco ser reduzido para os 60 anos, né? Então, não fere diretamente a Constituição. Para mim, no meu entender fere o princípio de retrocesso de direitos, né? Um princípio talvez um pouco maior aí que a gente não deveria poder voltar atrás além de ferir uma série de outras diretrizes da Constituição, mesmo os próprios fundamentos da Constituição, os objetivos nossos aí como Estado Democrático de Direito que é reduzir desigualdade, combater pobreza, etc. e tal, né? Então, não, na verdade, aliás, a argumentação desses projetos que estão alterando e não é só em São Paulo, isso já vem acontecendo em outros lugares faz tempo, de voltar aos 65 anos tem como respaldo a própria Constituição, né? Então, não é equivocado fazer isso, vamos dizer assim, de certa forma, no formalismo aí jurídico, não estaria diretamente enfrentando a Constituição porque tem o respaldo justamente dessa regra que a Constituição determina 65 anos e não 60. Emiliana, pode entrar no Estatuto do Idoso, né? Sem ter que botar, fazer emenda constitucional, não pode? Pode, pode colocar em qualquer lei municipal, não, 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 existe uma, essa abertura, o ideal seria talvez, aí sim, na Constituição, né? É, e é muito custoso, mas se você precisaria de uma PEC para isso, mas não é necessário, né? Na verdade, já existe essa possibilidade que é justamente aquela ideia de você adaptar, né, um direito ou um benefício às condições daquela região, não é? Então, talvez uma região, talvez de uma cidade, um município do Nordeste, né, porque a condição de vida é diferente, que o idoso de 60 já é mais idoso, vamos pensar assim, talvez seja necessário num município como esse implementar a gratuidade, e é isso que a Constituição está dizendo, né, ao dizer, pode ser, os municípios tenham a autonomia de diminuir esse recorte etário de acordo com as suas necessidades, né, de acordo com a sua população. Isso é tratar de forma diferente situações diferentes, né, isso é igualdade. Emiliana, por favor. Oi. No tocante. No tocante, não. No tocante, não. É proibido, é proibido, é proibido, é o seu. Derrante. Então, vou falar referentemente. A respeito, a respeito. Referentemente, assim, ó, eu observo aqui que o Estatuto do Idoso, que regulamenta no ponto, que regulamenta no ponto a questão da gratuidade para os 65+, ele já prevê a redução para 60 anos, porém, condicionada a possibilidade da legislação local estabelecer condições, acredito que as condições sejam, aparentemente, as de renda, para o exercício da gratuidade nos meios de transporte municipal, urbano e semiurbano. Todavia, o meu questionamento seria o seguinte, é suficiente você falar de faixa etária sem o recorte de renda? Por quê? A pergunta. Porque, assim, ó, ali, numa leitura tudo curta, uma leitura, assim, bem literal e bem pobre, portanto. Quando você vai no parágrafo segundo do 230, diz assim, aos maiores de 65 anos é garantida a gratuidade de todos os transportes coletivos urbanos. Moral da história, daqui dois anos a Madonna decide de morar no Brasil e ela tem a gratuidade. Não que seja preocupado com a exceção, não é isso. A gente tem que pensar nas regras, né? A raciocinar é a partir da regra, não da exceção. Mas, me parece que essa interseção entre o recorte etário e as condições de renda deveriam ser contempladas. Eu não quero ser ingênuo, só estou fazendo questionamento. Por isso que eu estou fazendo questionamento, para não ser ingênuo. Eu vou fazer questionamento. E, aliás, já respondendo para você, antes de entrar no que você falou, eu retifico aqui, na verdade, essa possibilidade de diminuição, eu tinha falado que está na Constituição, não, está no Estatuto, de fato. A Constituição determina a 65 e é o Estatuto que permite que as legislações municipais possam... Amplia. porém condicionada a possibilidade de comprovação de renda. O que acontece? Você pode até tentar fazer isso condicionado à renda, é uma das possibilidades. Aí você provavelmente teria que fazer um sistema em que a pessoa... Isso dá para fazer, não está equivocado. Mas o que é importante entender, Alessio, é que isso é uma coisa da nossa sociedade ou de uma sociedade que se compromete, vamos dizer assim, a buscar essa igualdade material. Nem sempre eu vou conseguir trazer uma regra, uma lei, uma norma que vai efetivamente ser aplicada no momento em que ela for efetivada de forma que seja igual. Quer dizer, óbvio que pode ser que tenha alguns aí idosos de 60 anos ou 65 que vão se beneficiar de uma regra que não é para eles, mas a partir do momento que eu sei que eu vou contemplar exatamente quem precisa dela, ela se justifica. Até porque eu jogo a pergunta para você, quem você conhece de 60 anos que anda de transporte público? Quem é essa pessoa? Eu queria perguntar uma coisa para o Alessio também. Eu não preciso, Alessio. Eu acho que eu não preciso que eu quero armar barraco. Eu quero ouvir o barraco que a Tatiana vai armar. Vai armar o curso que eu fico. Alessio, se a Madonna vier para o Brasil, eu quero que ela tenha direito a andar de ônibus de graça. Porque aí eu vou te falar que esse cruzamento entre classe, renda e outras coisas para definir se a pessoa é ou não detentora de um direito, tem um perfume neoliberal demais para o meu gosto. Porque ele vai contra o conceito de universal. O SUS, por exemplo. Qual é a graça dos cursos? É que se a Madonna vier para o Brasil e quebrar o pé, ela pode... Ela vai ser abençada no SUS. O pé dela no SUS. Seria maravilhoso isso. Sabe? Porque é isso que é a grande maravilha do conceito de universal. Eu lembro que eu lia uns tempos atrás, antes da pandemia, uma história de uns turistas, uma família de turistas americanos que foram fazer turismo na Amazônia e o filho foi picado por uma cobra e aí eles foram atendidos no SUS e o filho ficou ótimo e eles queriam pagar. E o médico falava não, mas é de graça. Ele falava não, mas eu tenho seguro. E eles falavam mas eu quero pagar, eu posso, o senhor não precisa fazer de graça. E o médico falava mas eu não estou fazendo de graça. Eu sou pago pelo governo brasileiro para cuidar do seu filho porque o seu filho está no Brasil. E o americano foi embora inconformado porque ele achou que ele recebeu um favor pessoal do médico. Então é isso que eu digo. É isso que eu digo. É maravilhoso. É isso que tem que ser. Me contempla. O teu raciocínio te contemplou, Alex. a redonda contempla plenamente. E a gente coloca o risco de encontrar a Madonna aqui no metrô Butantan. É, para vir para o posto ali do Butantan. Agora só, eu quero falar com a Tatiana, quero que a Tatiana continue armando o barraco na parte que cabe a respeito deste comentário aqui do Lúcio. Fernanda, eu acho que não é uma questão de respeitar às vezes ou não. Porque a gente estava falando desse negócio que a gente fala que não tem lei. Tem, mas a gente não tem mais a esperança. A lei vai fazer alguma coisa com um deputado que diz que a professora tem que ser fuzilada por causa de uma prova. É aquilo que a gente estava falando antes. Aí ele fala, bom, mas não se trata dessa questão dessa lei. Se trata de lutas de classes numa sociedade em que a lei é burguesa. Aí eu queria que você comentasse, Tatiana, aquele milionário que você gosta. Tem anos já, eu não lembro, mas isso virou quase um... Para mim, todos os dias eu penso nisso. Então, não sei se eu já estou lembrando da frase exata ou não, não lembro em que contexto foi. O Warren Buffett, que é um bilionário, e que... Eu não lembro em que situação que foi, mas acho que foi dentro de um programa de TV americano, não lembro, e que falaram assim, perguntaram para ele meio ironizando, uma coisa assim, ah, de que a esquerda diz que existe luta de classes, como se dissesse assim, isso aí é fantasia, é gramicismo, o que quer que seja. E ele falou, não, existe, é claro que existe a luta de classes e a minha classe está ganhando. Então, nós estamos num contexto mundial que é isso, é luta de classes internacional e os bilionários, fica claro, os bilionários, não é o rico, não é o velho da van, não é o velho da van, não é o velho da van, o bilionário está ganhando contra a humanidade. Então, Lúcio, eu acho até que a lei burguesa que você fala, o Lúcio fala assim, a lei é burguesa. Hoje em dia, recentemente, eu tenho abraçado a burguesia. o que significa isso? A burguesia era uma graça. Gente, a burguesia perto destes bilionários atuais é fofa. A burguesia fez a Revolução Francesa. Olha que gracinha de classe que era a burguesia. Sabe, aquilo contra o que o Max se colocava era um doce perto da situação atual. A gente não está mais vivendo uma luta contra quem detém os meios de produção. As pessoas que detêm os meios de produção não podem mais nada no planeta. Hoje em dia, quem pode é quem detém o capital do capital do capital. É meia dúzia de pessoas no mundo. Olha, para completar esse raciocínio, eu vou fazer outro barraco. Tem gente que já está achando uma comparação maravilhosa entre o general Geisel e o general Heleno. Estão com saudades da ditadura militar, que não tem comparação. porque em termos de comparação, a gente não pode forçar as comparações. A gente não pode forçar as comparações, mas aí quando se coloca em termos de comparação a questão internacionalista, tipo, ah, o Geisel era nacional, ah, então o Geisel era bom. Não, gente, calma. Muita calma nessa hora. É no freio. De qualquer forma, eu quero dizer o seguinte, eu acho que os documentos que estavam em posse da CIA, acho do verbo, acho, só acho. Acho do verbo, tenho certeza que você... Não, não, eu só acho, eu só acho. Porque eu estou no debate, eu não posso ter certeza no debate. E eu não vivi aquela época porque eu estava nascendo quando o Geisel estava morrendo. Então, eu quero dizer o seguinte, os documentos da CIA que revelam atentados aos direitos humanos na era Geisel, se a CIA era senhora desses documentos e ela venha a público revelá-los num contexto geopolítico em que Geisel está se movimentando para a Alemanha, está fazendo um novo alinhamento, me parece que houve um uso geopolítico da pauta dos direitos humanos número um. e número dois, um uso estratégico, diga-se de passar. E número dois, parece que se ela revelou esses documentos é porque, de alguma forma, esses documentos revelam muito mais sobre a CIA do que sobre o Geisel. Em que sentido? De que a CIA patrocinou o golpe. Esse é o ponto dois. Mas há refletir. Todavia há refletir. Ó, eu quero um comentário aqui do Altamira. a gente está falando dos direitos, de perder os direitos conquistados. Aliás, me espanta deveras, já que estamos nesse nível de linguagem, espanta-me deveras que a gente não esteja na rua gritando todo dia um motivo para estar... A gente tem falado isso no barraco, a gente está se acostumando com o absurdo, sabe? A gente não está mais tendo aquele fogo estomacal diante do absurdo de ir para a rua. não, não, né? Então, esse é mais um motivo que a gente podia estar... Sabe, a gente está muito anestesiado, sabe? É que não adianta, né? Não adianta essa convenção entrar neste congresso agora, não adianta a gente ir para a rua enquanto estiver este congresso, não adianta a gente ir para a rua enquanto estiver este presidente. Mas, assim... Só aumentaria a pressão da panela, de pressão que poderia explodir, mas, na verdade, assim, enquanto a gente não trocar, a gente precisa trocar esse governo e esse congresso, eu falo que todo dia... A minha sorte é que eu moro no 13º andar, porque eu estou tão desesperada, tão desesperada para apertar o 13º, que todo dia quando eu entro no elevador, eu aperto o 13º, eu falo... Ai, votei! 13º. A satisfação. A gente tem que se concentrar com isso. Eu posso fazer uma comparação, Fê, uma comparação. Jeff Bezos, Bezos, eu não sei pronunciar, ele se divorciou lá numa data X. Ele pagou pelo divórcio dele para a senhora... Qual é o nome da senhora aqui? A senhora Mackenzie Scott. Pagou 35 bid de dólares. 35 bid de dólares. Que é 4% da fortuna dele. Ela recebeu cerca de 4% da Amazon. 35 bid de dólares. O homem mais rico do Brasil pela Forbes, a família mais rica do Brasil, a família, que é a família safra, né? Tem 7.7 bid de dólares. Moral da história. Na esquina do capitalismo internacional, no semáforo, vende rapadura, a burguesia brasileira, uma vendedora de rapadura. e a gente chama de sócia minoritária do capital internacional. Não é sócia minoritária, é minoritária de rapadura. Isso que a gente chama de elite, isso que a gente chama de elite, o nome mais adequado, numa linha que eu me apropriaria de um termo da Hannah Arendt, que eu não gosto. Mas, ela utiliza o termo ralé. é uma ralé. É a ralé do capital. E a classe média pensando que é rica, né? Gente, olha só, o Altamir comentou assim, pega o pessoal todo dia e é muito grande o número de idosos usando seu direito à gratuidade. Aí o Márcio conta a seguinte história, que é essa de, meu, a gente vai se anestesando, ele diz, olha, Altamir, Altamir, eu pensei que poderia usar o busão aos 60, porém, terei que aguardar mais dois anos e meio para 65. É isso aí, posso responder? Antes foi o Altamir, né? Altamir, eu também pego o busão todo dia, sou idosa, tenho direito à gratuidade. Então, você vê ali no busão idosos como eu, são 65 mais, a gente tem o cartãozinho e passa. É porque nós, idosos do século XXI, a gente está andando de ônibus e etc. Então, tem razão, tem muito idoso usando, mas aquele idoso que a Emiliana mencionou, ele não está de graça, não, ele está tendo que pagar o pessoal que trabalha de marreteiro, faxineira, esse pessoal está tendo que pagar, infelizmente, está tendo que pagar. Aí o Altamir responde o Márcio, Márcio, em São Paulo podia ir aos 60, um bom tempo, até que o Dória ou o Covas retiraram e votaram para 65. é isso mesmo. Eu ia mais além, eu faria o diferente, eu colocaria, aí teria que mudar a lei mesmo, mas eu colocaria que, por exemplo, o trabalhador braçal, o trabalhador braçal que trabalha na construção civil, que poderia usufruir da gratuidade cinco anos antes, tipo 55, e a razão disso é aquilo que a gente estava falando, o envelhecimento de quem trabalha na construção civil ou que trabalha em fábrica, em chão de fábrica, etc. Vocês acham que é a mesma coisa da pessoa que está dentro de um escritório ou, enfim, que está dentro de uma padaria, que seja? Não vamos... É daí que a gente fala quando vem na mídia, quando a mídia fala dos criminosos, um pescador que vem a cometer um crime de homicídio e que esse pescador tem a minha idade, 44 anos. Vocês sabem como é a pele do rosto do pescador, né? Pela incidência da luz solar durante o período que eles estão em alto mar lá. Eles vão chamá-lo de homem e quando ele vai para a Ucrânia fazer o que eles chamam de tour de monde, eles vão dizer que é um rapaz, é um rapaz. É um rapaz. O deputado vai ter que pensar para o dermatologista para ver se está velho o suficiente. Posso fazer um momento de humor? Eu vi um... Vai, olha a onda do... Esse rapaz... Tatiana, começa de novo que eu atrapalhei. Esse rapaz do tour de blonde, que é aquele rapaz que foi, graças à democracia... Velho barbado, né, Tati? Foi caçado, né? Um deputado estadual, paulista, vai lá no país em guerra, dizendo que aqui é um tour de blonde, um turismo sexual, né? Aí, esse rapaz, ontem, ele fez um post, assim, que era sobre a soltura de uma mulher loira que foi presa por ter assassinado e esquartejado o marido dela. É um crime muito famoso, todo mundo sabe, é a Elize Matsunaga, né? Eu não vou entrar no mérito do crime, nem nada, mas foi engraçado que, assim, ele fez um post indignado falando, Elize Matsunaga foi condenada há não sei quantos anos e agora está sendo solta. Mas aí, alguém do meu feed lá retuitou e printou, assim, pô, mas você não quer ir lá fazer um tour de blonde com ela? Olha só, gente, a gente já está aqui quase duas horas, esse barraco está muito gostoso mesmo, está muito delicioso. Eu queria fazer uma queixa, sabe? Não é um assunto tão importante, isso que eu vou falar talvez tenha importância simbólica, assim, no sentido de práticas do cotidiano, de uma percepção cotidiana, mas me incomoda. Porque o que eu vejo toda hora no Facebook? Sabe aqueles videozinhos que tem aquela mulher velha, de repente tem um som na rua, ela começa a dançar na calçada e tal, aí o pessoal posta aquilo, a velhinha dançando, todo mundo, acha a maior engraçada aquela mulher dançando. Gente, eu acho aquilo um horror, eu falei aqui em casa, todo mundo aqui em casa discordou de mim, mas eu acho uma folclorização, sabe, do movimento, da dança, da espontaneidade, da vida normal, daquela mulher dançando, aí filma aquela mulher velha dançando e passa, circula várias, circulando pelo Facebook, tudo, ai, que bonitinha, mulher velha dançando. Gente, eu não quero, eu falei aqui em casa, olha, quando nós estivermos numa festa, eu estiver velhinha, eu estiver dançando, vocês não filmem e não coloquem no Facebook, eu quero apenas dançar e que ninguém me folclarize, sabe? O que me incomoda, gente? A mim também, Fê. Não podem me filmar e colocar, porque eu dançando, eu não quero que me filme para colocar nesse corpo. Eu acho que desnaturalizar, a gente tem que naturalizar mais isso. É ridicularizar, vamos falar a palavra, eles estão ridicularizando a pessoa numa situação de felicidade. Não, mas quem posta, Tatiana, não é que está, assim, pode ser eu ridicularizar, que eles acabam acontecendo isso, mas quem está postando, não está entendendo o que está ridicularizando. Ah, que bonito, a pessoa idosa dançando. Sabe o que eu acho, gente? Eu acho que é o outro lado da discriminação, ou então, sei lá, do preconceito, porque você tem o lado da pessoa idosa de pijama, aposentada, dentro da sua casa, com aquela cara de que a vida acabou, e você tem também, que é uma coisa que a sociedade acaba enxergando, ou então até hoje, como é que vocês, quando a gente vai para algum lugar que tem prioridade de assento, prioridade de fila, prioridade de estacionamento, qual que é o símbolo da pessoa idosa? É o velhão quebrado, né? Agora tem o outro lado também, tem o lado da expectativa de que toda pessoa idosa é dona do seu próprio envelhecimento e da sua própria velhice, e portanto, se ela quiser, ela vai pro lado de bungee jump, ela vai dançar nesse ritmo, vai sambar, vai dar cambalhotas, ó, 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 ó. Então, Glória Maria, Padrão, Glória Maria de idade. Então, tem uma expectativa, isso, quem estuda o envelhecimento, tal, a psicologia do envelhecimento, principalmente, fala muito sobre isso, que também é uma imposição da sociedade, de que você deve, deve envelhecer e pode envelhecer bem, ativamente, saudável, ativo, trabalhador, né? E não é isso, é lógico, na verdade, há até uma ideia de que o Estado tem que, de fato, investir na sua sociedade para que as pessoas envelheçam, de certa forma, saudáveis e bem, mas não pode existir essa imposição, essa cobrança, até porque uns adoecem mais do que os outros, né? E muitas vezes isso não tem a ver com o estilo de vida. Então, existe aí um outro, uma outra, um outro patamar de preconceito, um outro patamar de cobrança que o mercado impõe também, que a sociedade impõe também e que está no lado oposto daquele primeiro foco, né? Então, até porque garantir direitos para a pessoa idosa não é, não é isso, não é isso, não é jogar para ela a obrigação de envelhecer bem, não é isso. É que eu acho que isso, Emiliana, Emiliana, eu acho que isso, na verdade, vem atender a uma demanda de mercado. Eles detectam, eles prospectam um nicho de mercado que eles vão, então, denominar uma categoria de consumidor que eles vão chamar de terceira idade, melhor idade, sei lá qual é o nome que estão dando aí no mercado, mas é uma estratégia de mercado. Eu acho interessante que existe hoje no neoliberalismo nosso, o imperativo do gozo, não é que você tem o direito ao gozo, à felicidade, parece que há uma imposição de que você seja feliz, e nesse sentido, na sua manifestação mais visível, que é o corpo, a ditadura do corpo, os corpos hoje são todos feitos à faca, em qualquer idade, em qualquer sexo, qualquer dos 17 sexos e dos outros não catalogados, mas enfim, para dizer o seguinte, eu estava assistindo uma série de época muito bem feita sobre algo que me fascina há muito tempo, que é a época da corte francesa, dos Luízes, dos Luízes, e aí eu estava notando o seguinte, os homens, quando tiram a camisa, são os homens de hoje, com aquela barriga, que você sabe como é que é a barriga de homem, há 200, jura que há 200 anos os homens tinham aquela barriga, aquela barriga se compra em academia, hoje. outra coisa, ninguém escova a dente e todos já idosos com as dentições perfeitas, e ninguém reclama de odores, ninguém toma banho, e é todo mundo muito cheiroso, muito limpinho, uma dentição perfeita, os corpos esbeltíssimos, as mulheres maravilhosas, pela informação de dados que eu tenho, eu não pesquisei sobre todas, mas, por exemplo, a Josefine, era a Josefine o nome da esposa do Napoleão? Sim, sim. Consta que ela usava o leque, o leque que era para disfarçar a arcada dentária, então, ela não era isso que a gente imagina hoje, as mulheres maravilhosas, não, elas eram mulheres daquela época, então, eu noto que hoje se tem aquele cabelo chapado, aquele corpo todo bunda para trás, peito para frente, tudo comprado no mercado, que isso seja um sonho, tudo bem, mas que isso seja uma imposição, me parece que a gente vai cair no abismo da felicidade imposta, da ditadura da felicidade. É uma reflexão. Deixa a gente ter... Eu ia falar o negócio, fiquei com vergonha no meio do caminho. Então, posso falar, Fernanda? Posso falar um pouco sobre isso que o Alessio falou e a Emiliana? Alessio, essa prospecção de mercado, ela se chama atualmente, tem muita gente trabalhando com isso, é a economia prateada. É um grande mercado, porque tem muito idoso aposentado da categoria da Emiliana, do pessoal do judiciário, etc. Que ganha muito dinheiro. É prateada. Não, aqui no Brasil também. tem muito idoso que tem uma receita fabulosa e eles são um mercado impotencial. Um mercado impotencial não, um mercado de verdade, que é chamado economia prateada. Que, aliás, começou, inclusive, tem uma propaganda rolando aí sobre o dia dos namorados erotizando a velhice. Eu não sei se vocês viram. Eu já vi um casal bem idoso, né? Você já viu, Emiliana? tá rolando nos grupos de idosos, eles, numa cena de beijo, assim, beijo intrépido, né? E aí aparece a cueca do idoso com essas cuecas que tem um elástico, que eu só tinha ouvido falar de Calvin Klein, não tem uma cueca que tem Calvin Klein escrito no elástico? Existe, é. Então, então aparece o idoso, ele deve ter aí na faixa dos 870 e muito e tal, com a cueca. Aí aparece depois também, já vi, em outdoors. Então, isso é economia para o Thiago, o mercado é viagens, roupas, tudo isso que o dinheiro pode comprar, né? E o corpo esculpido a faca, como você falou. Existe um mercado quantificado dos idosos consumidores, quantificado e precificado. Eu não tinha, eu me dei, eu tive uma epifania pessoal aqui durante essas últimas falas. Uma coisa que eu sempre gostei muito, acho que a gente chegou até a falar sobre isso, né? Quando a gente fez aquele vídeo com a Maria do Carmo, Velhas feministas, feministas velhas, é um movimento que chama, que começou em Nova York, que chama Advanced Style, né? Que é um movimento de moda de mulheres inicialmente com mais de 80 anos e hoje em dia era um blog, né? E aí, depois virou um documentário e depois virou um blog onde todo mundo manda os seus looks do dia, né? E que eu sempre achei aquilo incrível, porque, na verdade, a proposta inicial, assim, como eu entendi, era de que as pessoas idosas, por serem libertas do mercado de trabalho, né? Elas podiam ter, desenvolver o seu estilo pessoal e passar a se vestir como elas sempre gostariam de ter se vestido e que antes o mercado não possibilitava, porque ela tinha que usar aquele uniforme social. Eu acho, eu continuo achando isso incrível, mas, na verdade, agora, essa expressão que a Cacá me instrumentaliza de economia prateada, mercado prateada. Economia prateada, é, economia prateada. Economia prateada me mostra que, na verdade, o que o Advanced Style faz é isso, é um marketing de uma velhice que nem todo mundo, e que, na verdade, nem todo mundo, não, e que a maioria das pessoas não vai poder ter, porque a maioria das pessoas não vai ter dinheiro para comprar uma estola e um óculos cor de laranja. E essa, a maioria delas estarão ajudando a filha a criar os seus netos, porque o marido já morreu e o outro sumiu, o Gerro. Gente, olha, o Vespa escreveu um negócio muito interessante que eu estava conversando com uma bailarina no domingo. No Vespa, olha, é muito interessante você mencionar o Cazuono, que ele começou a dançar, acho que ele tinha 80 anos no Vespa. Eu já vi o Cazuono dançar, aquela coisa maravilhosa, não é meio uma dança, é uma coisa lenta, e essa minha amiga que é bailarina, ela tem, ela vai fazer 50 anos, e ela estava falando sobre bailarinas nessa idade, já não tem trabalho, não conseguem, elas têm que fazer performances individuais, porque o mercado oficial dos corpos de baile não aceitam. Então, a gente tem que aprender a ver o bailarino mais velho com outro olho, com o olho do Cazuono. Gostei, viu, Lu Vespa, de você ter citado o Cazuono. Muito legal, muito legal. Mas eu vou avisando, eu não, eu não quero, eu quero, vou falar, fico até gaga. Estou avisando para as minhas amigas também, já avisei para a família. Se eu estiver numa festa de fim de ano, aniversário, e começar a dançar com meus cabelos e o Beto chegar para dançar comigo, e tal, estou ali de boa, não transforme esse momento num vídeo que vai produzir risos de compaixão pela internet. Eu não quero ser essa pessoa. Me deixem, eu quero dançar sem que ninguém divulgue. a velhinha dançar. Ou como se viu o Caetano ou não, até lá você pode estar mudando de ideia, né, Fernanda? Até lá eu posso estar mudando. Eu estava quase ambulante. A Lu Vespa, desculpa, Lu Vespa, gostei da sua citação. Eu admirei o Cazuoni e assisti, tive o privilégio de assistir, ele já morreu há pouco tempo. Mas é isso, é um exemplo de que um idoso dança de uma maneira maravilhosa com o corpo velho, um movimento lento, aquela maquiagem que parece que está desmontando. Maravilha, gostei. Obrigada. E aí o Altamir comenta, o idatismo é mais uma pauta que a cada dia vai se tornar mais importante. E é verdade, o sucesso das avós da razão. A avós da razão. É muito bacana que ideia que elas tiveram. Muito, muito, muito bom mesmo. Aí, gente, olha só, nós estamos aqui envelhecendo, fazendo o canal Filosofia em Movimento, nessa situação de precariedade, não somos o capital mundial. Vocês acharam Tom Cruise muito velho em Maverick, Top Gun? Ainda não vi, mas... Nem sabia que existia. Eu só vi as fotos dele em Cannes, chegando, dirigindo o próprio helicóptero, que coisa doida, né? Que economia prateada é isso? Seja velho como o Tom Cruise, compre seu próprio helicóptero e chegue em Cannes dirigindo. Dirigindo, não me fala, pilotando seu helicóptero. Comprar helicóptero é fácil. Compre seu próprio corpo no mercado. O corpo que você quer ter está à disposição no mercado. Um corpo igual ao do Tom Cruise. Pronto. Temos aqui modelo Tom Cruise. Quando você for comprar o seu corpo no mercado, separa um troquinho para passar um fix parafilo, ponto, tem um ponto, movimento, a volta, tem um ponto, para cooperar com esse trabalho que a gente faz aqui no canal, gente. Nós queremos muito que o nosso canal cresça. Quem vem acompanhando sabe a responsabilidade que a gente tem aqui. estamos amadurecendo no jogo. Enquelescemos duas horas aqui na nossa vida. Enquelescemos duas horas aqui com muita satisfação. Então, podem começar, gente, quem quiser ajudar a gente pode começar a passar. Qualquer valor está valendo, está bom? Esse apoio aí no Pix. Porque o canal está monetizado, mas não é o monetizado, não é suficiente para colaborar com... Com a aposentadoria da Tatiana, né? Com a não aposentadoria. Então, está bem, gente. Vamos encerrar por onde? Uma coisa séria contra o YouTube. Esse negócio de monetizar é um conto da carochinha, né? É um conto da carochinha. Eu acho interessante que eu fiz uns vídeos com a Fernanda sobre a palavra de Marx. Façam um teste, vamos lá ver. Aí eu estou falando nos deserdados da terra e aí entra uma propaganda do agro. Eu estou falando na apropriação privada do excedente de valor e entra uma propaganda da Nasdaq. E aí o YouTube ganha não sei quanto, não tenho a menor ideia realmente de quanto ele ganha por exibir essa propaganda e repassa para o canal um centavo. É isso, é assim, tá, gente? Não, mas eu olho contraditório. Nem é isso, nem chega no tempo, mas justamente o tema que está sendo abordado e quem está extraindo o valor. É quase um assinte, é um assinte, é um tapa na cara. Será que foi pensado? Será que é uma coisa assim, maquiavélica? Será que foi pensado? Assim, eu estava falando, Fernanda, eu cronometrei, eu usei a palavra assim, eu disse assim, os exerdados da terra e do futuro, uma figura de linguagem para ilustrar uma situação, um conceito marxista lá. E aí me entra uma propaganda do agronegócio. Eu acho que é um mapeamento realmente, assim, algorítmico das palavras que são ditas, só que o mapeamento não entende, não tem senso crítico, entendeu? Para entender se está sendo algo ruim ou mal. Foi marcado terra. Isso, ah, olha, então vamos oferecer isso. Então tá, gente, olha, uma delícia o Barraco Filosófico de hoje, né? Gostou, tema importante. A gente é muito feliz que a gente está acompanhando essa questão. Permite uma utilidade pública no contexto da aula da professora Emiliana? Utilidade pública. Assim, eu acho que a população, é importante que eu vou dizer até na condição de estudante, porque eu ainda sou estudante do direito, apesar de profissional do direito já formado. Formado é deformado. O pessoal, muitas vezes, não se dá conta de que previdência é sinônimo de contributividade. Razão pela qual nos estritos e técnicos termos da legislação de regência não é porque você alcançou a idade X ou tempo de trabalho Y que você alcança o direito a batê-la no balcão. Então, a contributividade, eu sei que, por exemplo, eu faço a minha pesquisa, as minhas pesquisas, que não são pesquisas, são sondagens, pessoais, né? Converso com um rapaz lá, ele tem 36 anos, e há sete ele trabalha no Uber. Olha que catástrofe. Olha que bomba relógica que está se armando. É um temporal que vem aí, minha gente. Esse rapaz de 36 anos, numa linguagem bem crua que eu uso entre os meus, no ambiente doméstico, e que agora eu torno público, ele está se tornando logo ali o que a gente vai chamar de um cavalo cansado. Ele não vai ter mais a sua energia. Então, com 36 anos, há sete no Uber, ele é um, que eu usei lá na palavra de Marcos, um condenado da Terra. O futuro lhe foi sequestrado, para usar o fraseado do Temer, que é um genocida, que a gente não chama de genocida porque usa mesócrise. Teto de gastos é o nome da herança que ele nos deixa. É a primeira coisa que o Lula vai ter que fazer quando iniciar. Isso, professora. Exato, teto de gastos. Porque o genocídio que colou no Bolsonaro, o genocídio, ele está na testa do Bolsonaro. Todavia, o Bolsonaro recebeu o trabalho pronto que foi feito naquele interregno de dois anos por um crápula competentíssimo um crápula altamente elegante, tão elegante que se entrasse aqui agora, seria ó, senhor, ó, senhor. E ele, então, nos deixa um teto de gastos que vai repercutir na previdência social. então a gente tem uma bomba relógio. Olha, essa conversa está tão boa que eu também tenho que pedir para aproveitar um último ensejo, porque eu tinha pensado quando a gente falou sobre previdência, agora a gente voltou, depois que o Alessio concluiu, eu preciso falar mais uma coisa sobre isso. Posso? Concluiu, Alessio? Eu quase enfartei durante, na véspera da aprovação da reforma da previdência, tive uma arritmia mesmo, chamei o SAMU, o SAMU não vinha, assim, acho que, sei lá, porque não era para eu ter morrido, mas eu quase enfartei de desespero retórico, porque eu acho que a gente, a gente, os que foram contra a reforma da previdência, nós erramos profundamente na discussão, nós ficamos discutindo se a culpa, olha só, foi nesses termos que nós ficamos discutindo, se a culpa do rombo era das filhas de militares ou se era disso, gente, não existe rombo, não existe rombo, existem artigos do Eduardo Faniani do pessoal da economia da Unicamp que explicam que a retórica, a narrativa do rombo trata-se de uma contabilidade inconstitucional, por quê? Porque a previdência tal qual foi colocada na Constituição de 88 é uma contribuição tripartite entre empregados e empregadores e Estado. E Estado. Acontece que a narrativa neoliberal fala que a contribuição obrigatória do Estado é a cobertura de um déficit. É mentira. Não existe déficit na previdência. Não mesmo. Não existe. São os fascistas com ajuste fiscal, não é, querida? Quando eles querem dizer que tem que reformar a previdência para cobrir um rombo, eles estão falando assim, nós queremos que vocês, empregados e empregadores, se virem, porque o Estado não pode cobrir este rombo. Como não? Se é assim que a Constituição definiu. E que é um modelo... E eu acho importante, Tati, Tati, eu acho importante isso ali. que a gente precisa reverter a reforma da previdência mais que o teto de gastos. Eu acho importante salientar que eu tenho 44 e há 20, ou seja, quase a metade eu rodo bolsinha no serviço público. Razão pela qual acho importante isso ser elucidado. Porque há uma lenda urbana de que há um privilégio de ser servidor público. Há sete anos a minha caixa de e-mails há sete anos de Ministério Público, a minha caixa de e-mails é inundada por uma lavagem cerebral para eu, Alessio, migrar da Previdência Pública para a Previdência Privada. Ah, e daí tem as maravilhas da Previdência Privada. Como é que eu notei a pegadinha e a armadilha que eles querem me armar? Porque eles dizem assim, ó, academia, o que eles mandam? Último prazo. Há sete anos eu recebo e-mails com o último prazo para eu migrar. Como eu nunca migro, eu continuo recebendo e-mails de que é o último prazo. Vocês acham que eu vou me jogar nesse precipício? Ah, Alessio, mas tu qual o risco de te aposentar mal? Tudo bem, eu não tô. Paciência. O problema é que se for privado, aí sim é que eu tô lascado. Ainda que talvez eu venha me aposentar por uns centavinhos a mais. mas é uma catástrofe humanitária que se avizinha. Inclusive por ser dizentes classe média empuleirada nos postos de cargos públicos, né? Por quê? Porque, na verdade, o Estado hoje passa a ser administrado conforme os ditames do gerencialismo, né? Da lógica gerencial. E, para fechar com a temática da questão dos direitos humanos de idosos, nós temos um problema de fundo, que há um repúdio, inclusive nas classes oprimidas, a gramática dos direitos. A gramática dos direitos, ela não está absorvida no cotidiano. Parece assim, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu paguei mais caro. Então, isso me dá um direito a um camarotezinho VIP, porque eu paguei. E aí, quando eu digo eu vim aqui exigir um direito, isso é mal visto, inclusive por aqueles que são vítimas do genocídio em curso. Eu vejo pessoas nas filas e vejo recortes de, ouso recortes de frases, ah, eu não vou contribuir para o INSS porque os políticos vão roubar. Coisas desse gênero assim. Eu queria fazer uma última coisa só. Então, se eu for fazer a penúltima, que eu também tenho uma última para falar sobre esse gênero. você programou Roda Viva, na segunda-feira teve o Paulo Sérgio Pinheiro, né? Foi muito bom. E ele encerrou, eu adoro quando a última frase é assim, algo que não encerra tipo o barraco, né? Mas eles já estavam, os entrevistadores já estavam insistindo há um tempo e ele tentando dizer que não, que ele não acreditava que fosse possível fazer o que eles perguntavam como, enfim, os entrevistadores estavam perguntando para ele já há um tempo como falar sobre direitos humanos com pessoas que têm uma concepção, já, porque é uma concepção, de que direitos humanos são direitos de bandidos. Não era dessa forma, eles estavam perguntando mais bonitinho, mas eles estavam perguntando várias vezes assim, ou seja, eles querem um novo discurso assim, né? Bonitinho. E aí, quando a última resposta, a última fala dele foi assim, bom, eu acho o seguinte, a gente tem que, para falar de direitos humanos com essas pessoas, a primeira regra é não usar as palavras direitos humanos. Eu acho que a gente tem que criar uma gramática. Olha o que eu tenho, gente, falar sobre a reforma da Previdência. Não precisa ser criada, mas ela precisa ser abertorzida pela população. Gente, quando estava a reforma da Previdência, nós, os petistas e os esquerdistas, nós fomos para a rua, então a gente tinha barraquinha, a gente tinha barraquinha nas feiras e tal, e tinha uma turma que levava aquela calculadora do Diese. Vocês lembram desse negócio, daquela calculadora do Diese? Então a gente abordava os bolsonaristas, aí tinha uma senhora que ela estava na faixa dos 50 e tal, e a gente começou com a calculadora, a senhora não vai se aposentar, essa senhora... Aí no final, a frase, aquela que lobotomizou a população, essa propaganda, que vai não sei o quê, vai quebrar, e ela... Tá, mas eu sou a favor da reforma da Previdência, que senão o Brasil, o Bolsonaro falou que senão o Brasil vai quebrar. Então ela sabia que ela estava sendo prejudicada, ela, com a reforma, ela não ia se aposentar, mas ela apoiava porque o Bolsonaro falou que o Brasil ia quebrar. Então é esse o discurso do Paulo Sérgio, tá? Você não pode botar na cara deles que eles vão estar ferrados. Desculpa, viu, gente? Desculpa. Tem um paralelo na Europa, né, no começo, né, de que ela entrega o seu estado de bem-estar social em prol de uma coisa que ela foi lobotomizada a acreditar que seja necessário ser feito. A mulher entregou essa que a Caca falou, entregou a vida dela, a aposentadoria dela para o Brasil não quebrar, porque ela acreditou que o Brasil ia quebrar. Bom, gente, tá na hora, né, o dono do barraco. Não, não, eu não sei quanto tempo já. Não, não, eu sou a dona, eu sou a anfitriã. Eu sou a de sete que eu vou servir de café ali. Vamos lá, vinte e dois, vinte e uma e catorze, sete, oito, peraí, sete, oito, nove, é duas horas e quinze minutos. É bastante tempo, né, tá bom? E o papo bom, né? É, achei que fosse mais. É, eu queria, assim, primeiro, né, pedir para agradecer demais, né, primeiro não, primeiro lembrar, gente, contribui mesmo com o Pix, a gente fez piada, mas a gente faz trabalho gratuitamente, se a gente puder ter alguma recompensa financeira ao longo do tempo, na medida que a gente, né, vai continuando aqui, crescendo, seria uma coisa muito boa, né? E outra coisa é agradecer demais a Emiliana por ter vindo aqui conversar com a gente. Aliás, parabéns pelo teu trabalho, parabéns pelo teu livro, que bom que você fez esse livro, né? Mostra a capa do livro para a gente. Mostra a capa aí, Emiliana. Direitos Humanos, bacana. Direitos Humanos da pessoa idosa. É uma árvore, né? É um troco de árvore, cortado. Como é que a pessoa pode comprar o teu livro? Qual é a editora mesmo? Dialética. O melhor é comprar pela editora mesmo, porque eu vi que já está em outros lugares, Amazon, Seus das Quintas, eles estão cobrando muito mais. Eu comprei na editora, tá, gente? Tem e-book? Tem e-book, Emiliana? Tem, tem. Aí cai pela metade, né? O preço também. Ai, que bom, que eu gosto de ler pelo Kindle, que eu sou meio cega. Tem sim, tem sim. Ai, tá. E daí compra também o e-book no site da editora, né? No site da editora. No site da editora também, tá. No site da editora, que é dialética. Tá, a editora... É só jogar lá, joga no Google que vocês veem na hora ou entra direto no site dela. Tá. Professora, qual o seu nome completo? Maria, Emiliana, Carvalho, Herman. Eu tirei o começo e o fim aí pra identificar. Tá. E, então, a senhora é poderosa. Ai, a senhora não. e se assina o livro... Ele me chamou de doutora, de senhora. Ele é formal, ele é a pessoa que fala no tocante. Esse é o estilo do Alessio. Não, eu notei que é uma obra relevante, uma obra recomendável, de referência na área. É, ela é inédita. Eu devia ter escrito o meu trabalho de doutorado e não de mestrado, porque é, de fato, inédito. não sou eu só que falo isso, o pessoal da faculdade diz também. Por quê? Porque a convenção é nova, então, tem já alguma coisa escrita por aí, mas nada como, nada assim, tão profundo. E você assina o livro a Maria Emiliana de Carvalho, né? E tem o Herman também. Maria Emiliana Carvalho, Maria Emiliana Carvalho, Herman. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. É, eu perguntei neste intuito da professora. É, eu entendi também, Alessio, já vou pesquisar já. É ali, Maria Emiliana Carvalho Herman. Herman. Eu entrei aqui, ó, toneladas de referências. Ah, Maria. Toneladas. Vou falar pra vocês uma coisa, eu nem imaginei que fosse ser tão bacana, porque eu nunca escrevi um livro, bom, começa daí. Dois, eu defendi esse trabalho na faculdade no começo da pandemia, foi virtual, aquela história toda. aí, a minha orientadora, é, daí a minha orientadora, que continua sendo a minha orientadora de doutorado agora também, falou, publica isso, porque isso é inédito, tá, 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 e eu não tava afim, sabe, assim, eu não tava, não sei, não senti necessidade, até falei pra ela, pô, mas até a dissertação vai ficar pública daqui a pouco também, se você jogar, você vê o trabalho, se você não quiser comprar o livro, você vê o trabalho, que é basicamente, a essência é a mesma, no banco, no banco de teses e dissertações da USP, tá lá, só baixar, só abrir, que você tem acesso, é público. Terminei de fazer isso. Então, não, pode fazer, mas assim, daí ela falou, não, porque aí você imortaliza, né, depois tem toda a questão acadêmica também. professora, permite dizer o título? Tá aqui, bom, o título, o título principal, o título é Direitos Humanos da Pessoa Idosa, aí tem o subtítulo, que é essa coisa enorme, que é a convenção, mas se você colocar isso aqui, você acha? Direitos Humanos da Pessoa Idosa. É, embaixo é o título da dissertação, acaba sendo a Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos do Idoso e Sua Importância para o Direito Brasileiro. Esse é o tema, esse é o, é a, é, é, esse é o subtítulo, é o título da dissertação. Então, assim, praticamente eu adaptei, então, porque o trabalho tem muita, tem muita atualização de projeto de lei, ou mesmo de resoluções da ONU, da OEA, então, teve algumas coisas que eu precisei atualizar para poder publicar, e, obviamente, pode ser que já estejam também ultrapassadas ou desatualizadas só na questão do processo legislativo, alguma coisa do gênero de algum, de algum projeto que eu, eu, mencionei, mas, a rigor, ele está fresquinho, né, por isso que, se é para comprar, é já. Muito importante, é. Então, eu agradeço muito, 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 agradeço muito a Cacá por ter vindo colaborar, né, como barraqueira, a, 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 a Cacá não é uma barraqueira que está o tempo todo aqui, mas ela tem esse dom de barraqueira, filosófica, e está fazendo um trabalho belíssimo na militância, né, pela pessoa idosa, no Partido dos Trabalhadores. Então, também, agradeço muito, bom, a Tatiana, o Alessio, né, parceiros de sempre, barraqueiros estáveis, vocês querem dar alguma, fazer um último, assim, dar um tchau, fazer um comentário, Tatiana, Maria do Carmo, Alessio, que a gente disse. Eu acho que a professora precisa. Eu, eu preciso, não, eu queria só, eu queria agradecer, nem podia agradecer, eu agradeço o convite, foi uma delícia falar com vocês, debater com, com os barraqueiros de, de sempre, com a Maria do Carmo também, foi muito legal, traz para mim sempre coisas, novas de quem está na realidade da luta, né, porque eu fico aqui falando, lógico, sobre o livro, é uma perspectiva acadêmica, eu tenho também, não falei disso, mas tenho também o meu trabalho, que eu lido também com a população de baixa renda, eu trabalho na defensoria pública, nem sempre tem idosos, mas hoje mesmo eu tratei de um assunto com uma pessoa idosa, então, assim, eu lido também com a realidade, mas não tão próxima, né, quanto o pessoal que está na militância. Então, para mim, é sempre, quando eu estive lá com o Lúcio também, ouvir das pessoas que estão na periferia, que estão trabalhando com as pessoas mais economicamente vulneráveis, para mim é importante também, né, foi até uma questão que alguém colocou, né, no próprio debate, porque o que adianta ficar só na academia e não sair para a realidade, né, então, é importante. Obrigada, gente. Tá, e procurem, gente, aqui a gente tem um... Ah, desculpa, Tati, depois, por último, eu falo isso. Eu adorei também esse barraco, foi muito gostoso de fazer. Pedir para vocês ficarem cinco minutos depois que sair do ar, que eu vou falar um negócio só no off. Tá bom. E, gente, olha, procurem aqui no canal, na playlist Escova Progressista, acho que são dois vídeos, se não me engano, com a Mari, com a Cacá, chama-se Velhas Feministas, Feministas Velhas. Não sei se é uma coisa... Eu não gostei deles, não. Eu não gostei, não. Achei muito chato, mas, enfim. Esse é que está bom. Esse é que está legal. Puxa, esse foi um barraco verdadeiro. Muito bom. Parece que quer comentar alguma coisa para finalizar? Não, eu quero que a nossa professora possa ter ocupado as tarefas dela. E vender livros também. E vender livros a partir desse espaço aqui, do filosofo. Isso. É uma obra de referência, de fôlego. Provavelmente não, com certeza, houve uma pesquisa muito intensa. E vai ter um áudio... É uma obra referenciada que se torna uma obra de referência. É, teve muita pesquisa, isso eu garanto para vocês. Não foi simples. Obrigada ao pessoal aqui animado do chat, pessoal querido do chat. Muito obrigada. A Lu colocou esse comentário, que adorou. Obrigada, Luciene. Então, boa noite, gente. Tenha uma ótima noite. E quinta-feira que vem, eu acho que é o dia do barraco na quebrada, com o Fabiano Torres, sobre uma filosofia com a linguagem periférica, que foi a pesquisa dele de doutorado em ensino de filosofia para as escolas da periferia. Está bem? Beijos. Até semana que vem. Procurem a playlist, Alessio Explica, que está bem legal também, vídeos curtidos. Tchau. 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 Tchau.